Sejam todos bem-vindos a mais um IELCAST do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilsson Jones? Tudo tranquilo, graças a Deus. Segunda temporada tá demais. Você tá muito elegante, cara. É, é o best homem atual. Olha, fantástico, sensacional, muito bonito. Você encontra em qualquer loja noroeste, o que é muito bom e o que é maravilhoso. Cara, hoje eu tô... Piauí e Maranhão, hein? Eu tô muito feliz de receber esse cara aqui. Esse cara é fenômeno nas redes sociais. Ele tem uma coisa, ele trata de um assunto que nenhum brasileiro gosta. Olha... É fofoca. Qual é o brasileiro que não gosta de saber de uma fofoca? Fala aí pra mim. Ah, é difícil. Você fica querendo saber da vida do vizinho, da vida do colega. Imagina das celebridades, né? Eu queria dar uma salva de palmas pro nosso querido Gui Artístico aqui com a gente. Seja bem-vindo! Tá preparado? Obrigado, obrigado. A gente sempre está preparado, mas acredito que aqui você vai me surpreender e se surpreender. Tenho certeza absoluta disso. É um maranhense-goianiense, pode dizer assim? É o goiano. É o maranhense-goiano. Ou é um goiano-maranhense? Existe já uma rota pré-definida. Eu nunca vi encontrar tanto o maranhense como eu encontro no Goiás. É verdade. E eu não... Se partir pra São Paulo é mais a turma de Pedro II. É mais ou menos isso, né? Não foge a regra. Olha, se você quer saber sobre celebridades, sobre histórias, hoje nós vamos falar de o que aqui? Vamos falar de como é ser artista, cuidar de um artista, saber filtrar uma fofoca, bastidores, camarim, briga entre duplas, chifre, drogas, bebidas, brigas. Cara, eu não vou largar desse episódio por nada. Mas antes de conversar com o Gui, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Lembrando que todos os nossos patrocinadores, durante todo o nosso IELCast, eles aparecem aqui com o QR Code. Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta pra sete estados, todos os sábados às dez e meia da noite, né, Kilsson? Às vinte e duas e trinta. Pra sete estados. Sete estados. Sai do YouTube e vai pra TV aberta. É o primeiro, né? É o primeiro do Brasil. Estamos nas plataformas de áudio, de vídeo. Segue, é só digitar IELCast. Vai aparecer tu dá? Dá uma moral lá no Instagram da gente, IELCast também. E é o som que vai estar, Kilsson Jones, enfim. Toda turma. Aqui embaixo, todos os patrocinadores irão aparecer pra você consumir os nossos produtos e o nosso muitíssimo obrigado, tá bom? Kilsson, ele é maranhense, nascido em São Luís. Exatamente. Conterrâneo, eu não sei se é fã, da Alcione. Segundo ele, sim, né? Calma, 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 calma. Muita calma nessa hora, né? O Guia Artístico começou com seus primeiros passos na vida cotidiana dos famosos no rádio, ao lado da mãe. Sua mãe é radialista, né, cara? Radialista e eu ficava trocando cartucho. Você é da época do cartucho? Cartucho. Da cartucheira. Da cartucheira. Cartucheira. Qual o nome dela? Heloísa Helena Benevides. E o nome de artista? Heloísa Helena. Heloísa Helena. Isso. Ele foi nesse cenário que ele decidiu, no Nordeste, aos 15 anos, procurar a vaga artística, aí chegou em Ibitinga. Ibitinga. Capitão do Bordado. É verdade. E aí, depois de um determinado tempo, ele passou a assessorar a dupla Vitor e Léo. Só que até lá, meu patrão, tem muita história. Tem muita história. Para começar, eu sei que você já participou de vários podcasts. Eu queria fazer um pouco diferente, né? Eu queria que você contasse como era o teu nome completo. Guilherme Elevides Farias. Nesse período, nessa primeira parte, Gui, eu queria te chamar de Guilherme nessa primeira parte, como é que era a tua relação em casa, tipo, até os 10 anos? Quem era teu pai? Quem era tua mãe? Como é que era esse convívio? De quantos filhos? Somos frutos do primeiro casamento, pai e mãe, mais uma, e do segundo, dois, né? Meu pai, maranhense, conheceu minha mãe na Bahia, Juazeira da Bahia, terra da Ivete, Daniel Alves, então tudo. E lá nós tínhamos já rádio. Naquela época? Naquela época, já tínhamos... Mas teu pai fazia o quê? Meu pai é bancário do Banco do Nordeste. Primeiro e último emprego. 35 anos de banco. Inclusive, inaugurou várias agências aqui, por Floriano, Paulistana... Mas deixou o filho aqui também, não? Não, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Mas sabia que eu já falei assim, pai, será que não vai, quando o senhor falecer, me aparecer por alguém? O irmão meu? Gui 2, Gui 3? Porque um tio meu aconteceu isso. Foi. Um tempo atrás, foi de Pernambuco. Então, seu pai era bancário? Era bancário. Sua mãe? Professora e radialista. Qual era a maior paixão dela? Radialista ou professora? Eu acredito que o rádio, a função do magistério, ajudou muito na eloquência, na comunicação da rádio. Sem sombra de dúvidas. Então, ela teve um programa de rádio e ficou 25 anos com esse programa. Gui, então você tinha uma infância tranquila, não faltava nada? Não, não faltava nada, porém, chegou um momento que meu pai, sempre aos 18 anos, botava a gente para procurar as coisas, quer dizer, procura de ser um rumo. Pô, mas tu deu uma adiantada grande, tu perguntou até os 10 anos, calma. Eu queria entender um pouco dessa infância, porque eu acho que nessa formação, até os 12 ou 13 anos, é que você tem uma formatação do que você vai ser, né? Pela ausência, pelo excesso, acho que isso conta muito, não sei se você concorda com isso. Ali até os 10 anos, o que é que você tinha de muita ausência e o que é que você tinha de excesso? presença, por conta. Minha mãe muito envolvida com a faculdade. Então você tinha ausência disso. Sim. E bancário era muito ausente naquela época, eles viajavam muito, a gente trocava muito de cidade. Inaugurava uma agência, ficava um tempo, formava aquele corpo administrativo de um banco, mudava para uma cidade e por aí a gente vai, como se fosse um circo. Você é o mais velho do primeiro casamento? Não, sou o mais novo do primeiro casamento. A minha diferença com minha irmã são de 9 anos. Então são dois lá. Cara, e nessa época, Gui, como é que é um menino, no interior do Maranhão, você morava... E vou falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Exclusivo que eu sou. Exclusivo. Exclusivo. É, minha vida particular, nunca falei para ninguém. Com 12, 13 anos eu descobri que eu era adotado. Como assim? Isso mesmo. Eu me pendurei no armário da minha casa, naquele tempo as cartas eram uma coisa muito presente na vida da gente, telegramas, essas coisas. E eu fui me pendurar e puxei uma caixa. E caiu uma caixa praticamente na minha cabeça. E eu, muito curioso, o comunicador é muito curioso, peguei as cartas para ler. E uma das cartas era da minha tia para o meu pai. E ela escreveu assim, você que adotou esses meninos com muito carinho. Eu falei, é uma menina que sou eu. Os dois? Os dois. Sua irmã também? Também. E eu falei assim, ô pai, eu queria falar com você, mas eu não queria que fosse dentro de casa. Por quê? Porque eu estava com medo dos meus irmãos ouvirem e alguma coisa assim. E a gente deu uma volta na cidade e eu falei assim, o que é essa carta? É muito louco. Nossa. E na hora que ele viu? Ele chorou e ele não sabia o que me responder. Mas Gui, eles te adotaram por não poderem ter filhos? Minha mãe não poderia ter filhos. Então assim. Mas é um ato de generosidade. Pois é. E ele pegou a minha irmã, adotou a minha irmã. E eu acredito, a minha história contada por quem estava na época, nasceu esse menino que sou eu, e a minha mãe, verdadeira, biológica no caso, porque verdadeira é a quem me criou, falou assim, que a mãe não poderia cuidar. Então sugeriu. Como meu pai procurava um menino, enfim, uma amiga do banco que era médica, falou... E antes que você julgue, isso era muito comum no Nordeste? Sim. Sim. Tanto que o trâmite, naquela época, era bem mais fácil. Você não ia para uma fila de espera, de adoção. Ali já fazia uma troca. O Guidi, cara, eu já vi que isso mexe muito contigo. Sim, sim. Mas eu nunca tive a curiosidade. A minha irmã foi atrás e achou. Você nunca procurou sua mãe? Nunca. Não sei. E ela achou? Ela achou. E ela te falou sobre ela? Não, a minha mãe não. A da minha irmã. São pessoas diferentes. Ah, entendi. Ah, compreendi. Não eram do mesmo pai, da mesma mãe. Você pode ser meu primo. Mas você nunca teve curiosidade por quê? Por decepção ou por medo? Por medo de decepcionar o meu pai e a minha mãe. É como se eu fosse procurar, eu estaria achando que eles poderiam se achar insuficientes. Nessa época, mesmo com a ausência, o que é que eles representaram na tua formação intelectual e profissional? Tudo. O meu pai vai pelo lado da honestidade e minha mãe pelo lado da comunicação. Então, assim, meu pai teve um convite para assumir o Banco do Nordeste em Brasília, bem nessa época, Brasília em alta formação. Você tem um sotaque brasileiro muito forte. Isso. E meu pai foi para Brasília. O Sarney. Chamou, né? Maranhense. E meu pai foi assumir o Banco do Nordeste em Brasília, uma função lá bem grande. E eu ficava indo e voltando. Pegava aquele avião da Cruzeiro de noite em São Luís e ia para Brasília. E nessa circunstância, meu pai se apaixonou por uma piauiense e quando voltou, voltou para pedir o divórcio. Minha mãe quase ficou louca, né? Já voltou de seguida. Já decidido. E esse mudou a vida dele. E voltou. E por incrível que pareça, nessa decisão de juiz com criança, o meu pai ficou com a guarda dos filhos. E tu ficaste com ele? E fiquei com ele e fui embora para Brasília. Deixei o Maranhão e fui embora para Brasília. Isso te magoou quanto a tua mãe? Agora sim. Ela poderia ter lutado mais? Não, eu acho que meu pai quase que abandonou. Porque o Maranhão não era a terra dela. Era lá da Bahia, lembra? Então assim, ficou sem filho, sem o marido, numa terra que não era dela. Meu pai deu todos os subsídios jurídicos, financeiros. Naquela época as separações eram de outro nível do que agora. Mas não tinha o amor do marido e do filho. Gui, naquela época tu via muito tua mãe e teu pai chorarem? Por essas situações emocionais. Porque diferente de hoje, e é bom pontuar sobre isso, hoje a gente tem, Kilsson, paredes isoladas, forros, lajes. Há muito tempo atrás, não tinha nem isso, isso nada dividia, independente da sua condição financeira, porque não era arquitetônico isso. Então você ouvia gemidos, brigas, gritos, e isso mexia numa criança de 10, 12 anos. Sim, sim. Não é verdade? É porque como eu dormia com a minha mãe, eu falava, pô, eu tô aqui no lugar do meu pai, se ele não está aqui, ele está em algum lugar. Você já tinha essa consciência. Já tinha essa consciência, né? E eu tinha as perninhas meio tortas, dormia com aquela bota e aquele ferro no meio. Puta, né? Então, assim, isso tudo, com o passar do tempo, você vai se auto esclarecendo. Mas lógico que na alma da gente, vão criando cicatrizes. Condiciona a ser um cara mais forte? Condiciona a ser um cara independente e mais forte, precocemente até. Quantos anos você entendeu o que era a vida e disse, não, aqui é pequeno? Com 16 anos eu já sabia o que eu queria. E era comunicação, velho? Eu sempre fui aquele líder da escola, sabe? O que reivindicava, o que falava pro diretor, pô, mas por que a porta tá caindo? Por que o professor faltou se eu vi ele no bar? Eu sempre ficava. Então eu fui presidente de creme. Era o condicionador. É. Quase um líder sindicalista. Então, assim, eu reivindicava, eu fui o presidente do conselho de classe. Todo aquele perímetro que até pros antigos políticos fazia parte dessa escola de crescimento. Total. Só que chegou um momento que eu senti que eu peguei um pouco da Heloisa Lena, que era o artístico. E eu vou te falar como foi isso. Quando eu fui pra Brasília, que eu entrei na escola, quando eu cheguei na minha escola, meu pai me matriculou, o meu colega de classe, eu olhei com ele e conversando, ele perguntou seu pai faz o quê? E eu falei bem assim, ah, o meu pai trabalha no banco, e o seu? Ah, o meu é o presidente da república. Putz. Desse jeito. Porque eram poucas escolas boas em Brasília. Então, estavam os filhos do Fernando Collor, do PC Farias e a Viviane. Viviane foi muito engraçada isso. Viviane é uma amiga minha, muito inteligente e muito benquista, muito bem vista e relacionada. Só que ela chegava sempre com uma novidade que não era nossa. Ela chegou com a primeira caixinha de água de coco. Um celular nessa menina, não é igual a gente. E ela recebeu um convite de 15 anos. Quando eu cheguei nos 15 anos da Viviane, estava o Fernando Henrique Cardoso, os ministros. Você tinha quantos anos? 15. Mas assim, o que é foda isso é que nessa época, são poucos jovens que atentam a se dar liberação de espaço. Eu acho que uma pessoa normal, 15 anos, estaria preocupada em pegar alguém na festa. E eu estava olhando para o Fernando Henrique Cardoso, observando os gestos de um presidente, o sentar, o levantar, entendeu? Todo o trabalho de uma assessoria. Tu já mirava nisso. Já, eu acompanhei ele entrar no carro para ver como o chofer entrava. Quem é aquele cara que entra sempre no carro, do lado do presidente e o da banca da frente? É um parente? Não é o chefe? Antes disso aí, o que é que te despertou para isso? Deve ter um episódio. Deve ter tido algum gatilho. Não é possível. Eu aprendi a gostar de música na Band FM, quando eu ouvia lá o Fábio Júnior tocar nas madrugadas da Band FM. E aquilo para mim era... O que eu não curtia, porque meu pai não deixava, a madrugada para mim era o meu benefício, sabe? Todo mundo dormia e eu ouvia. Como eu morava em Juazeiro, na Bahia, Juazeiro é uma vertente cultural muito grande. Então, de lá saiu Ivete Sangalo, Daniel Alves, Galvão, milhões de artistas. E tínhamos a rádio. Tínhamos a rádio. Então, o que acontece? Eu ficava ali no meio dos LPs, ajudando minha mãe a fazer a trilha musical do programa. Então, a gente escolhia as trilhas musicais, minha mãe toda sabe. E ela falava assim, se você se comportar, eu vou aumentando o seu espaço na rádio. Então, assim, primeiro eu separava os discos, depois eu ia para o cartucho, e o meu cargo melhorzinho era atender o telefone. Tudo condicionado. Tudo condicionado. Então, eu acho que isso foi fazendo esse crescimento da comunicação. E a gente acaba sendo... Temos uma aptidão. Uns descobrem tarde demais, outros descobrem precoce demais. Então, comunicação, comunicar as pessoas, fazer o bem. Ficar... Eu olho para você, ao mesmo tempo que eu estou olhando, eu estou vendo o detalhe da sua corrente, a barca da sua camisa, o seu óculos, o seu ponto que está atrás de você, o cinto do UFC. Tentando visualizar... Tentando visualizar quem é lá, o bonequinho do UFC que está lá do lado. Porque você entende o que é a valorização de se posicionar. Sim, sim. É muito foda o que ele fala. O todo. Quando você me manda uma foto, eu não olho para você. Você olha para o todo. Vários relacionamentos acabaram por mim, por detalhes. Aí eu estava sozinho, eu falei, sério? E quem é essa pessoa que aparece na lente do seu óculos escuro? Puta, tu olhava essa porra. Tu falou sobre... É bom a gente pontuar sobre isso, quando você falou de comunicação. E comunicação, ela não passa só por quem está na frente do microfone. Não. Até o staff. E tu me falou que o teu cargo maior na época com a tua mãe era atender telefone. A gente vive numa era de influencers digitais. São cercados absurdamente de grandes staffs e tal. E que meio que privam o cara um pouco da realidade. Essa geração é uma geração Nutella, no sentido da história? Ou essa geração da gente, essa galera que já veio mais atrás, que já entendeu como é que funciona, é uma geração mais raiz? E se você acha que essa geração nova, ela não queima etapas? Eu sei que essa geração, eu vou entrar numa onomagulatadora, que diz assim, é uma geração juiz, jurado e vítima. Por quê? A internet se tornou o maior tribunal da vida. E somos uma geração internet. Só que nós não temos a paciência nem de parar para pensar se o que a gente fala ou que assiste antes de julgar, escrever, curtir ou falar é verdade ou mentira. Não tem um check. Não. Não dá tempo. O mundo nos cobra com tanta rapidez que o nosso cérebro não acompanha as reações verdadeiras que pode ocasionar em você apreciar uma notícia. Então, quando a gente fala numa geração, foi uma geração que, por conta até de uma pandemia, teve que se amadurecer e se reformular muito grande. E rápido. A gente, às vezes, parava para pensar na perca. A perca veio assim, tirando pessoas em frações de segundos. Quando você estava pensando em chorar por um, já tinha que se preparar para chorar para dez e ficar forte para segurar vinte. É bem isso. Então, esses dois anos foram uma mudança no mundo. Esse podcast é uma mudança para o mundo. Porque você trouxe para dentro do tete-a-tete, que era restrito ao rádio e à voz, a junção da visual que ficou para a televisão. Às vezes sem corte, com mais tempo, com mais sinceridade. Porque onde eu consigo falar nos seus olhos e a câmera acompanha os nossos olhos. E tem um detalhe em podcast, né? A entrega é mútua. Sim. Você só recebe quando você consegue entrega, né? É bem isso. Porque você até tenta manter um roteiro, mas os seus olhos, às vezes, me puxam para outra resposta. Total. Como você me passou uma segurança de eu soltar uma informação familiar que eu nunca falei para ninguém, nem para amigos de escola, nem para a FERS. Por quê? Porque eu olhei nos seus olhos e senti confiança. Se fosse na televisão, você ia ficar sem a notícia. Se fosse no rádio, pior ainda. E com medo daquilo, de como conter aquilo. Sim, sim. E aí eu volto para esse tema que a gente estava falando agora, né? Nessa situação dos influencers hoje. Eu tenho 41, já vivi muito de TV e rádio há muito tempo. Trabalho nisso há mais de 24 anos. E entendo que a comunicação é uma só. Ela é óbvio que ela tem mutações. E é assim desde que o mundo é mundo. Foi jornal, rádio, TV, internet. Daqui a pouco vai aparecer outro. Quando a gente teve Orkut, a gente não imaginava que o Orkut ia acabar. Quando a gente tem Facebook, a gente não imaginava que o Facebook ia dar um... Um up, né? Um up ou um adal. Isso. O TikTok, o Instagram. Tanto é que ele se muda. Snapchat. É, e tal. Enfim. O Snapchat acabou e está voltando de novo. Sim. E está meio louco isso. Mas o que eu estou te falando é que o que eu vejo é... É, eu conheço muita gente de assessoria que fala, cara, eu prefiro hoje mil vezes lidar com grandes artistas do que lidar com influências. E eu concordo e assino embaixo. Por quê? Por que, cara, isso? Qual é a função de um influencer? Primeiro, eles vieram, por certa vez, atrapalhar um pouco a comunicação, porque confundiu a cabeça do público. Nem tudo que se propaga é o que se usa, primeiro. Existe digital influencers pesados, que às vezes conquista milhões, que você, com a sua inteligência, intelectualidade, não conseguiu. E isso que deixou a televisão, não falo nem pé da vida, mas desproporcionou por conta de um celular. Mas hoje, o digital está numa era, porém, o que é o digital hoje era o blogueiro de ontem. Os blogs, né? Esse nome, digital influencer, veio de dois anos para cá. Antes eram os blogueiros, cem mil seguidores eram os blogueiros, né? E eles começaram a se cobrar. Aí virou um mercado. Virou um mercado. Um mercado de prostituição, comunicação. Como assim, prostituição? Prostituição, comunicação pelo seguinte. As pessoas começaram a dar cargo a quem tem números e não precisaram da qualidade. Eu sou muito sincero a falar bem assim. Eu não sei se você acompanha o trabalho da Rafa Kalimann na Globo. Que era uma digital influencer, que eu não sei o que ela digitalizava e influenciava. E vai para um Big Brother. E aí, em números, vai para uma ascensão, uma televisão nacionalmente conhecida. E eu fico olhando, meu Deus, mas essa mulher fala de quê? Influencia o quê? E você pode pegar dez desses digitais influentes e vá ao fundo, no âmago da situação e você vai ver que não tem nada. Que virou um mercado mesmo. Entre eles se matam. Eu fico me perguntando e me perguntei, gente, o roubo ao apartamento do Carlinhos Maia. Foi um roubo bobo. Um bobo? Por quê? Não há capital? Não há capital. Uma polícia hoje que é uma polícia inteligente. A polícia brasileira, quando ela quer, é inteligente. Científica, sensacional. Meu Deus do céu. E, na minha opinião, abafaram completo. Entendeu? E aí filmou. Existe um porteiro, que é humano, não é elétrico. Existe uma porta. Existe um apartamento no lugar de alto padrão. Os bens materiais todos codificados, porque são de primeira, para venda e revenda. E não se acha. Você acha que não já acharam? Ou será que teve? Você entendeu o poder do digital para onde vai e onde se perde a situação? Se tivesse que achar, Kilsson, já tinham achado. O que você acha, Kilsson? Adora esse nome, Kilsson. Cinco milhões? Tudo codificado? Com a polícia científica, DNA? Eu acho que está sempre sensacional isso aqui. Para mim é uma aula. Porque eu sou de uma geração que eu não conhecia muito e eu estou aprendendo. Para mim tem dois caras muito fora da curva, muito, muito fora da curva, que é o Whindersson e o Carlinhos, sabe? De saber se vender. Para mim eu não lembro. Eu sei que tem muita gente pós, mas esses caras são muito, muito, muito fodas em conseguir fazer o que eles fazem em números e não anunciam qualquer coisa. Não. Não é verdade? Eles param, aqui vai, eles não estão a tudo a toda hora. Eles continuam sendo isso? Olha, eu na verdade já encontrei com o Nunes algumas vezes, mas nunca tinha parado para assistir o trabalho dele, porque a vida não nos dá. E um certo momento, por falta de opção, fui numa plataforma digital e assisti o último episódio dele todo. E eu fiquei pensando, ele faz o público rir com o cotidiano da vida de nós mesmos, com coisas que nós vivemos. Não é nada criado. Entendeu? É o pum na hora errada, é o padre que entra numa situação assim. Então assim, nós rimos das barbaridades que nós mesmos fazemos. Certo? Agora, o que que aconteceu? Se comercializou isso. O humor se comercializou em alto padrão. Porque quem está na praça é nossa que fazia humor? Vamos faturar isso tanto. Longe. Longe. Trapalhões. Caceta e planeta. São coisas natas. Ô Gui, mas vamos lá, ele foi inteligente para comercializar isso. Ele foi inteligente, mas por quê? Existe um amplo empresarial hoje, que antigamente não se tinha. Hoje o empresário tem várias funções e o artista tem a dele. Antigamente o artista tinha que ser empresário, telefonista, chofer. Hoje não. O braço de agenciamento é muito grande. Por que que o luva de pedreiro está nessa situação? O luva de pedreiro, que até então tem um conteúdo totalmente engraçado, mas não tem nada que se possa aproveitar quando se fala intelectualmente, existe um problema com mais de 10 milhões de contratos. Ele é temporal ou atemporal? Ah, eu acho que ele foi um inusitado temporal. Então dura o quê? Dura mais seis meses. Porque não tem. Quando você vem e provém de um escândalo, o público te espera só em escândalo. Quando você provém de um escândalo, eu vou dar um exemplo com a música. Aí se eu te pego, lembra da música? Aham. Depois desse cantor lançou Aí se eu te pego, você lembra de qualquer outra música dele? Mas vamos lá, agora ele fechou com uma... Como é que fala? Uma marca? Não, tem colab. Não. O luva? O luva. Com o galvão. Não, com a Didas. Com a Didas. Na verdade, já estava sendo fechado este contrato. Exclusivo que o São Jones. Já estava sendo fechado e foi concretizado com uma nova gestão. Mas quem começou? Foi o Alan. Cara, o Alan é esse demônio todo? Não. Eu conheci o Alan... Isso não vai dar. Eu conheci o Alan quando ele pediu para a Simar uma participação de artistas que ele agenciava, que era o Imagina Samba lá do Rio de Janeiro. Isso tem mais ou menos uns seis anos atrás. Ah, não foi agora? Não. E muito humilde. A gente falava pelo Instagram. Quando ele até me pediu uns vídeos de uns caras até do UFC para os artistas mandarem um alô e tudo. Muito simples até. Muito normal. Quando viesse ao Rio, procurasse... Quando eu abri um site de fofoca e vi, falei, o Alan, mas por que o Alan está enfiado nisso, gente? Na hora que tu vi, mano. E foi até a tampa. E eu mandei uma mensagem para ele recentemente e falei assim... Alan, ele nem visualizou, mas eu falei assim... O seu erro foi censurar a comunicação. Você nunca poderia ter pedido para a Rede Globo se calar, nem nenhuma emissora. Por quê? Porque eu acho que a comunicação, para ela ser limpa, ela tem que ser verdadeira. E ela favorece a ida e a vinda. Com certeza. Concordo contigo. Então, assim, quando eu mando alguém se calar, é algo muito grotesco e grave. Não importa qual o meio de comunicação que seja. Concordo contigo. Qualquer uma pessoa que fala... Cala a boca. Fica quieto. Fica quieto. Pode ser um fogo, mas para quem viu o gesto... Não, deve ter uma fogueira aí atrás. Então, você se auto deixou levantar suspeita sobre a sua conduta. Mas vamos lá. Gui, você conhece muito desse meu. O contrato, pelo que você já viu, de N contratos. Ele não foi abusivo? Foi. Foi e é. Só que a gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente está pelado, quem nos dá uma roupa é rei. Então, vamos supor. O artista não tem sucesso. Porque sucesso é muito uma visão de ótica. E alguém lhe dá uma oportunidade. Certo? Ele vê a coisa de uma forma de empreendedor que, às vezes, você não vê. E ele inverte para aquilo. Aí, depois que você está numa sã consciência artística, que tudo se parece mais claro, aí você vai repreender a pessoa. Mas, porém, quando você estava pelado, qualquer luzinha era roupa. Então, a gente tem que colocar na balança oportunidades, necessidades e negociação. Eu vou fazer uma pergunta, acho que ainda sobre o luva de pedreiro, que pode ser uma... Mas vou fazer. Como a gente vem mesmo do nada e consegue alguma coisa na vida com muito time, é muito louco alguém sair da Bahia, que morava na casa que ele morava, e, de repente, está numa mansão da forma do que ele está. Esse ato, que não é trabalhado sobre posicionamento, sobre respeito ao próximo, sobre consideração a quem faz isso ou faz aquilo, sobre família. ele pode ser um desagregador? Sim. E isso pode acabar com a carreira? Sim. Porque não temos possíveis psicológicos nem para justificar uma assinatura de contrato. Como é que a gente vai ter um psicológico temporal... Porque é muito curto. ...para uma mutação rápida? E você ainda exigir acertos e erros. Não tem como. Nem para o empresário e nem para quem está sendo empresariado. O Falcão vai se arrepender disso tudo, você acha? Eu acho que o Falcão vai sair, no final da história, até como um aproveitador. Sabe aquele negócio? Ah, eu vou te pegar isso. Está de sacanagem. É. Sabe o salvador da pátria? Vamos supor. Acontece isso no meio jurídico. Muito? Muito. Vamos dar um exemplo. Um advogado que quer mídia. O que é que ele faz? Pega o caso e não quer dinheiro. Não vamos muito longe. Eu fui a Pedro II agora, P2. Qual é o caso de repercussão daquela cidade? Na família, que o que descobriu virou nacional. Exatamente. Você lembra? Isadora Mourão. Advogada Isadora Mourão que foi assassinada. Isso. E qual foi o ápice dessa história toda? A advogada. Oportunidade, ocasião, momento. Uma obrigação se tornou um grande mérito. Vamos supor que hoje o Luba de Pedreiro bata 10 milhões de views no Stories em seis meses. Sim. Quanto tempo ele bate e o quê? Isso depende. Olha, se fosse... Essa pergunta é foda. É, mas a conta é muito rápida. Quando eu falo literatura, é pelo que a gente vê no telefone. Sim, sim. Do que é escrito. Você conheceu o Luba de Pedreiro como? Ah, pelos vídeos. Pelos vídeos. Correto. Certo. E pela polêmica que foi causada. Mas eu conheci, eu sou bem honesto, eu conheci quando viralizou no TikTok. Sim. Nem tanto no Instagram, mas foi mais no TikTok. Mas porque também você é um grande apresentador, um gestor de rede, porque os seus programas estão em redes e há uma necessidade desse estudo. Do que é viral. Todo dia eu acordo e vejo que é top 10. Pois é. Mas eu descobri esse Luba de Pedreiro quando eu vi a cara do Alan lá. Eu e mais um milhão de pessoas. Então, o que acontece? Quando você vende escândalo, existem duas fatias. Então, dor gera dor. Escândalo gera escândalo. Escândalo que gera números. O cara inteligente, ele sabe que ele vai ter que fazer aquilo ali rapidamente, porque aquilo ali some. Ah, o cara fala assim, o Alan não vai pegar mais um cliente. Ele tá promovendo um agora. Como assim, velho? Pode abrir o Instagram dele. Tá promovendo um cara que também acredita que é do Pernambuco, menino. Faz umas coisas muito engraçadas. E o cara já tá batendo um milhão de seguidores orgânicos. Puta que pariu. Cara, esse mundo de internet é um negócio louco, né, Gui? As pessoas não têm pudor. A internet não tem pudor? Não, porque a internet é feita de números e cifras. Eu sei que eu passei um pouco do nosso time, assim, de cronologia. Mas é porque tá muito interessante. Sim, sim. E eu vou voltar já já. Eu abri agora, essa semana passada, e o sábado em específico, né, eu vi uma menina que foi muito condenada, que não ia chegar ao lugar algum. Ela seria uma cantora de TikTok, que é a Mari Fernandes. E por trás dela, cara, tem um cara que sofreu muito, apanhou muito, apanhou muito. De nãos na cara, que foi o vaguinho. E quando eu vi ela naquele... O Mari sem limites, agora no último sábado, e ela conseguiu colocar, sem grandes atrações, ela, né, esgotados os ingressos, eu fiquei muito feliz. É porque eu vi ali, naquele mal, o rejeito, o rejeitado conseguir pelo talento. E tanto é que ela estourou muitas músicas. O que é que eu quero chegar a isso? Mas, ao mesmo tempo, eu vi no palco muitos influencers. Que é a parte comercial que tem que andar e tem que... São pagos pra isso. Pois é. Eu sei aonde a Mari vai parar, porque ela tem talento pra isso. Você vê um potencial. Total. Mas aquela turma que tá ali naquele... Que é utilizada pra promoção da própria Mari. Correto? Até aí? Sim. Vai aonde, cara? Vai até aonde? Vai até o próximo contratar e ela vai lá e vai dizer que é bom do mesmo jeito. A Mari, realmente, é o que você falou. É um celeiro artístico ímpar, sem apelos eróticos, sem apelo a uma beleza fora do comum, e onde tu ali pela voz e vivo pela voz. Ela faz tudo ao contrário. Sim. Não é? Sim. Tudo ao contrário. Do que o mercado... Quer, exige e muitas vezes impõe. Então, o digital, como você mesmo falou, o palco enche porque é contratado pra viralizar algo. E é natural. É natural, porque eles só servem pra aquilo. É forte o que você tá falando? Sim, mas serve pra alguma coisa. Eu não sei. Eu tô perguntando pra alguém que conhece a fundo isso. O digital influencer serve pra algo que não seja criar números, vender produto. Mas vamos lá. O digital influencer da saúde, o digital influencer que melhora a vida das pessoas, o digital influencer de eventos e festas, existe uma divisão do que é temporal e atemporal nos digitais influencers? Sim, e quem faz essa divisão somos nós mesmos. Graças a Deus a tecnologia entrou pra todos. O artístico sempre soube absorver mais essa tecnologia a favor deles. Mas os grandes médicos hoje têm podcast. Fazem lives. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. Porque democratiza o estado que a gente vive. Então o cara que faz a influência na ponta sem conhecimento algum é derrubado por alguém que estudou a vida inteira pra ir lá e fazer. Sim. Às vezes o digital não sabe nem o que tá falando, tá dando dicas de beleza, de cosméticos, de saúde. Isso é grave. Eu vou fazer uma pergunta meio louca. Já, já. E eu sei, eu imagino o que você vai entender. E eu imagino também o valor, por exemplo. Por exemplo, uma campanha em televisão de um mês, se você for fazer uma campanha de um mês em uma televisão que tem uma audiência constatada, você vai pagar, se for muito forte, um milhão, um milhão e meio. E aí você faz dez dias, um milhão no influencer. Ele paga uma vez. Ele paga de novo na influencer? O que é que eu quero te perguntar? Ele quer sugar o que pode porque sabe que não vai render mais? Ou na televisão um pouco mais barato porque ele sabe que ele vai ter que diluir isso por muito tempo? Eu acredito que vai chupar a cana até a última gota do caldo. Porque todo mundo sabe, o próprio digital sabe. Eu vou dar um exemplo para você muito grande. Um cantor. Pegue o Roberto Carlos e coloque ele aqui. Se hoje tocar fogo em todas as obras, CDs do Roberto Carlos, nesse momento, nós vamos esquecer do Roberto Carlos? Não. Certo? Ok. Você é um digital influencer. Se o seu Instagram sai do ar, o que é que você vai virar? Nomes. Se você tem um Instagram e é um digital influencer, se nesse momento a plataforma sumir, te hackear, o que é que você vai virar? O que é a Viih Tube sem Instagram? O que é que é a Juliette sem Instagram? A Juliette não tem um carisma específico? Mas que foi redescoberto, que não está sendo recondicionado, não sei nem o que ela anda fazendo. Acho que anda vivendo. Anda vivendo. Mas o problema do digital é isso. Ele está atrelado a uma plataforma. E se ela sumir, ele some junto. E um cara comunicador como você, um médico que também está na mesma plataforma, se ela sumir, não vai mudar nada na vida dele. É só um agregado que deixou de existir. Uma plataforma de divulgação. De divulgação. Então o que hoje acontece com os influencers é que eles transformam a vida para a plataforma, em vez de transformar. Agregar a vida deles à plataforma. Eu acho que um digital de consciência tem que fazer daquilo ali o seu currículo para agregar algo para a vida inteira. Mas a maioria acha que o que ali é para a vida toda. Você imagina um cara que fosse digital influência no Orkut. O que ele estaria fazendo hoje? Ah, ele estava ferrado, fodido. Pois é, porque ele não vai para uma aula de canto. E vai assim acontecer com o TikTok? Por que não? Com o Instagram? Isso existe dono. Isso não é um bem público. Isso existe dono. Por que o Orkut acabou? Se ele era tão bom? Cara, e tem um negócio, uma parada também, sabe o que é? Por exemplo, eu comecei em televisão há 22 anos. Eu tinha cabelo, estou careca. Já. Já eu era mais magro, estou um pouquinho mais gordo. Então, se você conquista alguém, você conquista... Para a vida inteira. Para a vida inteira. Para a vida inteira, independente do seu cabelo. O mau patrimônio de um comunicador é a audiência habitual. O que é o cara liga sem saber o que vai. É muito louco isso. Eu não estava pensando sobre isso. Quantos vão para casa ou se convertem a uma confirmação que vem de você? Quantos esperam você falar para descobrir se é verdade? Olha o poder que você tem. Isso aqui, a Ivete Sangão já falou. Quem tem quem manda é quem tem o microfone na mão. Magui, não dá para esses caras entenderem isso e mudarem isso? O Diego cega, a fama ensurdece. Por mais que ela seja momentânea. Quem é rico nunca acha que vai ficar pobre. Esse é o problema. Que pode ficar. Que pode. Eu falo sempre para a minha turma aqui que trabalha comigo que eu sempre digo, olha. O caminho da ladeira abaixo é a vaidade. Vamos dar um exemplo? Tu concorda com isso? Com certeza. Se você entende que o seu sucesso é plural, se não estiver bom para todo mundo, não vai. É o que roda. Se não for dessa forma, não funciona. Eu sempre falo que o singular só serve para falar eu te amo. Porque o eu te amo tem que ser bem direcionado. Agora, nossa vida é plural. Dependemos dos outros, das pessoas para tudo. Estamos aqui fazendo esse sucesso, transmitindo para o Brasil inteiro. Além dos sete estados, as outras plataformas nos deixam para o mundo inteiro. Mas existe uma galera ali atrás, desde a hora que eu cheguei, que vem falando. É muito envolvente. É o plural o tempo inteiro. Então a gente pode entrar num assunto, quando você fala disso, ao falar das coleguinhas. Gente, fazer um estudo da carreira da Simone de Simara é muito louco. Porque o que elas brigam hoje é o porquê ao que não deveria se brigar. Por quê? Todo artista briga por música. Eu já vi muita dupla brigar por música. Eu não quero essa música. Você não sabe isso, mas em nenhum momento de tudo que você lê, você já ouviu algum momento se falar da separação ou da possível separação das coleguinhas mais amadas do Brasil quando se fala de musicalidade? Não, vem do âmbito bem pessoal. Vem do âmbito pessoal. E aí existe uma burrice. Por quê? Poxa, eu posso continuar ganhando dinheiro, conquistando o Brasil, mas eu não posso deixar que as minhas limitações e indiferenças, seja com minha irmã ou com quem seja, saia da porta pra frente. E não é que tá saindo. Aí é você e elas, né? Sim, sim. Eu fiquei um tempo com elas. Cara, você acredita que a Simone, eu tenho um cara, assim, eu não a conheço, eu conheço pessoalmente porque ela já foi no programa que eu apresentava o Sabadão, e ela foi muito carinhosa. No dia que eu apresentei o Zé Pereira de Timon e ela do trio de lá, ela lembrou e deu com a mão. E ela foi muito carinhosa, muito carinhosa. E eu gosto de Orlando como ela gosta. Sim. E, amor, lá, e, assim, sempre ela foi muito solícita quando presencialmente a conheci. E o espírito de vida dela parece muito com o meu. Eu te pergunto, aquilo é real, pelo que você conviveu, e quem é a Simone e quem é a Simária nos bastidores? No meu ponto de vista. Claro e óbvio. No meu ponto de vista, né? Aquilo é real, sim. Simone é aquilo ali. Eu acho que é uma mulher muito diplomática. Eu acho que esse gesto, esse afago, a longa distância, em cima de um trio, depois de tanto tempo que se passou, diz uma diplomacia. Só que o comparativo com a Simária é muito grande quando você não vê a mesma fazendo a mesma coisa. Mas temos que entender que são personalidades diferentes. Então, vermelho, verde, são totalmente diferentes. E, às vezes, a gente exige essa reciprocidade que não é verdadeira e não pode ser única. E quem consome quer isso imediato. Mas eles entram num sistema conseguindo dividir o humano do artístico, mas quando estão lá dentro, não conseguem. Por quê? Cara, porque é o seguinte, eu acho que se quer tanto e quando se tem, não sabe administrar. E são todos. Me sinta exemplo, porque é muito fácil, é muito difícil. Para quem está assistindo, tem que entender o que é isso no factual. São todos. Vamos supor, você quer muito a fama, certo? Quer mais fama ou dinheiro? Eu acredito que fama. Porque o artista, eu já vi vários pensarem, assim, vou perder dinheiro, mas não querem perder fama. O que mata um artista é passar despercebido para um lugar. O ego. Não é ser pobre. Sério, é. Porque o pobre, o pobre, como eu falo, são situações que quem já é muito rico. Pode ser maquiado. Você pode contratar uma plataforma de carro black e chegar muito bem numa situação, certo? Certo. Mas e quando você chega e não tem nenhum fotógrafo? Fere muito mais a alma, né? O ego, né? Você sai daquela festa, o cara não precisa saber que você vai para um bairro periférico. Mas o fato de toda a imprensa ir para fulano e não para você, dói muito mais. Em específico as duas. Agora se fala da separação da dupla. Demorou? Eu acredito que demorou. Poderia ter ocorrido lá há tempo. Quando eu estive com elas, e foi muito, porque foram as minhas primeiras artistas femininas, então eu aprendi muito. Quais são os primeiros assessorados e como é que você chegou nessa assessoria? Meu primeiro assessorado foi o Vitor e Léo. Você trabalhava como antes? Eu trabalhava, eu ajudava numa escola de cursos. Foi muito engraçado. E eu ganhava super mal. E dividia a casa com uma amiga minha. Mas com o dom da oratória, desse jeito de fazer relacionamento? E aí numa rádio, ouvi bem assim, precisa-se de segurança para a feira do bordado. E tu fez ser segurança? E eu fui lá. Cheguei com o currículo. Tu já tinha esse porte maior? Já. Cheguei lá, ela olhou, não, não, não tá pegando assim não. É só gente assim, tipo assim, humilde. E eu tava, não, se você for, eu volto, vou pra casa, eu volto de chinelo. Não, você não tá tendo, eu tô precisando, é do dinheiro. Eu não tô atrás, se eu sou bonito, ou se meu pai é isso, ou é aquilo. Não, eu preciso do dinheiro. Ela falou, volta amanhã. No outro dia ela voltou e falou assim, tá bom, eu vou conseguir. Mas como você, assim, é mais arrumadinho, eu vou te colocar na porta do camarim. Aí tu foi ser segurança? Na porta do camarim. De quem? Não, do evento em geral. Tá. Entrou um, passou um dia. No dia do Vitor e Léo, o cara faltou. O cara que arruma o camarim. Tô ligado. E a moça falou bem assim, você pode me ajudar? Falei, posso. E me deu os guardanapos, me deu o copo, me deu o salgado, me deu tudo pra me montar. Aí tu deu um show. E ela foi e nunca mais voltou. Quando ela voltou, tava tudo muito arrumado, eu olhei lá e falei assim, você faz o que aqui? Eu falei, eu sou segurança. Nessa porta. Eu queria saber se você não quer trabalhar o resto da feira como trabalhador da prefeitura ali, contratado pra aquele evento. Eu falei, posso? Aí eu fui lá, no caso da segurança, entreguei lá meu crachá e disse, agora eu vou pela prefeitura. E nesse dia, o Vitor e Léo me chamou pra trabalhar com eles. Quem chamou? O empresário do Vitor e Léo. Tu lembra o nome? Luiz Antônio. Só que ele falou, qual é o seu telefone? Eu falei. Eu não tenho telefone. Só o orelhão. E tem que dar sorte de alguém estar passando na hora. Caralho, que louco. E dei o telefone do orelhão pro infeliz. Você tava passando na hora? Sim, mas eu achei que era educação. Não vai me dizer que tu ficou o tempo inteiro lá. Acabou a feira e tudo. Os sonhos foram juntos com aquelas carretas de artista e eu voltei pra minha vidinha. Simples e humilde lá em Bitinga. E de repente, eu vi um menino gritando com a boca daquele tamanho que era telefone, telefone, telefone. Orelhão. Orelhão. Lá era eu, mas eu nunca imaginei que seria. E me lembro até hoje, ela falou assim, olha, eu sou a Daniela do Vida Boa, do dupla Vitor e Léo. Você é o menino de Bitinga? Que vida boa. Isso. Você é o menino de Bitinga? Eu falei bem assim, sou. Então a gente queria fazer uma entrevista com você. Falei, sério, onde? Em Uberlândia. Falei, meu irmão, não sei nem onde é essa Uberlândia. Tu tava aí em Brasília? Em Bitinga. Em Bitinga. Em Bitinga. E como é que faz pra chegar aí? Eu tô quebrado, né? Liso. Tava matando lá os oitocentos. A gente vai mandar uma passagem de avião pra você e você vai. Putz, eu nunca dei de avião. Pois é. E fui. Fiz minha roupa, metade da roupa tava molhada, mas botei na mala e fui. Podre. Fui podre. Fui pra Uberlândia. Cheguei lá e teve uma entrevista com os empresários, explicando, porque era a dupla mais estourada. Na época eu lembro. Sapo na... Sapo na Lagoa, amigo apaixonado. Ó, eu vou falar uma real. Se o Vitor estiver assistindo, o Vitor e o Léo... Eu mando todos os cortes pra mãe dele e pro Léo, mando pra todo mundo. O Léo vai lembrar. Mando tudo. É, eles foram tocar em Parnaíba, antes de interromper rápido. Eu tinha um Jetta e eles foram tocar lá e a gente gostava... Eu e minha esposa gostávamos muito das músicas dele. Eu tinha um amigo em comum, nunca falei isso pro Kius. Tinha empresário e eles gostavam de correr todos os dias às seis horas da tarde na praia ou onde estivesse. Sim, sim. Não é verdade? Sim, sim. E aí eu levei. Corria ele e a van do lado. É, aí foram os dois carros. Aí eu arrumei o meu carro. E aí o... O Léo foi com a gente. Era o segurança que a gente tinha chamado BO nessa época. Mas o Léo foi sozinho comigo e com o Danielzinho, que hoje é o diretor do hospital... Do EDA. Do EDA. Cara, e esse cara foi de uma educação absurda. Eu não tive... E na verdade, ele aqui, ele não falou muito com a gente. Ele nem falaria. É, ele foi muito assim... Esse... O Léo foi muito, muito... Simone Simara. É isso. Ele foi muito educado. Aí eu levei, ele correu e tal. Quando voltou, o carro deu problema. E eu achava que ele ia dar um esporro. Que queimou a bomba, sei lá. Aí ele parou. A gente parou na Canadá. Aí fui falar com a Dona Indezina, com o Paulo. Dona Indezina. E ele foi de uma educação, cara. Absurda. A gente chegou no hotel. Então, assim, aquilo que me criou uma atmosfera muito forte. E depois ele voltou, agora, ano passado, ao grupo. Sim. Medi a educação muito forte. E ali, pra mim, mostrou muito forte por que que a dupla acabou. E por que que a que nós estávamos falando anteriormente... Pois é. Poderá acabar. Você vê que é o mesmo sistema? É um... Um é preto e outro é branco. É um preto e branco. E tem uma hora que você não consegue distinguir. Eles se falam hoje, cara. Nem um fã. Olha, só pra ter noção. Se você for agora no Instagram do Vitor, o Vitor só segue ele mesmo. Então ele é Deus. Se você abrir o Instagram dele agora, bota Vitor Chaves... Eu vou botar agora. Ele só segue ele mesmo? É. Veja aí. Por que? Ele acha que é melhor do que todo mundo, cara? Ele não precisa de influência nenhuma? Não. Por que é? Veja aí. Vamos lá. Fala aí pra... Não, não. Vai falando. Vitor Chaves. Chaves. Vitor, não sei. Vitor. Mas vai falando. O sistema de onipotência que vai se criando entre a pessoa... Essa palavra é forte. Isso é muito grande. Muito grande, muito grande. Onipotência é muito forte. Onipotência. Tá aqui. Vitor Chaves. Caralho, ele só tem ele mesmo. Ele segue ele mesmo. Eu não sigo. Mas por que, cara? Você já pensou isso? Sei lá. Ele é a reencarnação, não. Eu mando os cortes pro Léo. O Léo clica. O Léo agradece. Ele não responde, né? O Vitor nem visualiza. Eu mando pra mãe deles dois. Ele fala sempre assim. Senhor, muito obrigado por falar bem dos meus filhos. Mas como é que nasce da mesma mãe, velho? Cara, e são totalmente diferentes. Dentro do Camarim, eram totalmente diferentes. Amigo, comidas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Quando foi a primeira... A primeira que você voltou, voltando agora, né? Pra gente dar sequência. Quando você foi trabalhar com eles? Primeiro show. Por incrível que falece São Luís e Maranhão. Pô, na tua terra. Na minha terra. E aí? Tudo deu errado. O teto caiu na minha cabeça. O Xande queria entrar no Camarim. Xande, Xande, avião? É Xande, que era aviões, né? Era nós e o Xande... E aviões do forró, né? Solange, Almeida, todo mundo. Tudo, toda aquela estrutura. Cara, muita gente fala muita coisa do Xande. Mas quer saber, cara? Eu acho que é um cara que já passou por muita porra, porrada na vida. Melhorou muito como ser humano. Sabe? E hoje ele gere muita coisa e ajuda muita gente. Consegue colocar muita gente no mercado. E a galera só olha... O lado negativo. Tem dia que a gente tá ruim pra caralho. E nem todo mundo vai tá. Agora, pergunta se alguém fala da entrega do cara no palco. Pergunta se alguém fala do que ele proporciona, do que ele entrega na ponta. É difícil ter um artista hoje no Brasil que consiga fazer no palco do que ele faz. Isso aí... É, mas a saída da Simone também ajudou muito a pichar um pouco a imagem do Xande. Porque então ela era... Como? Era uma saída normal, comum. Quando ela deu aquela entrevista pra uma emissora, quando ela fala que ele e o Isaías o chamou na sala, esperou a menina criar um projeto solo, prometendo que aquele projeto solo era pra realizar só o sonho dela. E quando a menina lançou o projeto solo, no outro dia ela falou assim, você não faz mais parte. Não precisa nem vir no fevereiro. Isso é a Simone ou a Simária? Não, a Solange. Ah, no caso é a Solange. Você tá dizendo então que o que o Xande vive hoje dessas críticas, dessa situação, é muito dessa... Desse resquício. Dessa entrevista que foi dada. Isso. E que não soou com 100% de honestidade com a colega de trabalho que ajudou, que era uma das turbinas necessárias pro avião chegar onde chegou. Cara, falar a verdade, eu acho que o Xande é um dos poucos artistas que ele não é meio que duas caras, não. Ele é daquele jeito. Entendi. Ele não tá afim de muita coisa, ele vai, faz o show, recebe quem ele quer receber, mas ele não fica batendo nas costas de ninguém pra dizer assim, você é meu amigo, você é meu irmão, você é meu irmão. Olha a entrega que ele tem com quem ele gosta. Com certeza. E ele também não é obrigado, né, Xande? Isso, mas a Simária também tem o mesmo perfil de autenticidade que nós reprovamos e dividimos a legal e a chata. É, são duas situações. São duas situações, mas... Então eu tô falando que o Xande colheu muito mais isso por conta dessas situações com a Solange e a Simária sofre muito isso pelo público gostar mais da Solange. Isso, porque assim, existe uma contrapartida na balança da diplomacia que ela não consegue ser superada, que é justamente igual você visualizou em cima de um trio. Simone falou e me conquistou. Se Mária não falou, ela é a chata. Aí fica muito esse... Jogamos no nosso tribunal do achismo. Léo, tive mais contato, me ajudou, o carro quebrou, é legal. O Vitor, não tive contato, automaticamente o meu subconsciente já coloca ele no chato. Porque é uma dupla, né, velho? Porque era uma dupla. É foda isso, você entendeu? E aí é você pensando assim na urninha... É, mas por um outro lado também ele poderia... É porque tu acha mesmo que as duplas hoje do Brasil, pelo contato de rede social, que era muito diferente de antigamente, a entrega hoje, ela é muito mais intensa, artificial? Justamente pelo meio digital. Pois é. Antigamente as pessoas viam o que a gente deixava. Hoje, elas parecem ter um domínio da nossa vida muito mais do que a gente. Porque tudo virou um fato. Gente, o artista sair de chinela vira notícia. Antigamente não era assim. Você está diante aqui de um cara que apresentou durante, acho que 15 anos, os maiores shows do Brasil. Antes, cara, o cara vinha para cá, o artista mais explodido do Brasil, tinha 10 pulseirinhas para bater foto. E era um acontecimento. Um grande acontecimento. Era ou não era, Kilsson? Sim, sem dúvida nenhuma. Como era naquela época, Kilsson? Difícil. Uma produção muito bem qualificada, principalmente dos grandes artistas. Ivete Sangalo, Cláudia Leite, principalmente os artistas que estavam estourados. Principalmente os estourados, realmente, com uma música, com um tema. Praticamente, a Ivete tinha um tema em um determinado evento. A Cláudia Leite, extravasa, levava aí dezenas e dezenas de pessoas ao show. Mas naquela época, você já sentia que o negócio mudava? Porque não tinha rede social. O tratamento era diferente? Sim, sempre foi. Porque hoje a turma vai com o telefone, vai falando e vai... Como é que você vai me tratar? Tito também tinha os escolhidos. Só entrava isso e esse não vai entrar. Hoje dá pra ter isso? Ainda tem, né? Tem, mas eu acho que o que não deixa o artista pensar é no que ele tem que pensar. Fã. Como é? Repete aí pra mim. Hoje não dá pra pensar no que se tem que se pensar. Fã. Se o aviões é aviões, se a Ivete é Ivete, se a Cláudia extravasa... É o fã. Se nós estamos aqui nos propondo isso, é pra alguém assistir. Óbvio. É o fã. Então, eles não pensam que na hora de uma briga, que existe um patrimônio embaixo que moveu tudo aquilo pra estar escancarado a negatividade em ações e gestos. O fã, ele compra uma roupa, o perfume, paga o estacionamento, paga o ingresso pra ter acesso a um banheiro ruim, um monte de gente pra assistir o show. Eles ficam bem pequenininhos. Caminho de volta sem Uber. Sem Uber. Ele não tem direito a foto. Ele não tem direito nem saber quem ele tem que acreditar. Porque no outro dia ele acorda, aquela dupla que tá lá em cima já não é mais dupla. É muito louco. Então, foi se perdendo, inclusive, até a estrutura, e você, que é um grande comunicador da época, dos fã-clubes, que faziam as camisetas, as flores, os ursinhos... Que são os seguidores de hoje, velho. Menino, eu ficava na porta do hotel igual um idiota sentado esperando o Daniel, o Zezé. Saí. Eu ficava lá em Juazeiro da Bahia, na porta do grande hotel, a tarde inteirinha pra ver se dava um aceno lá de cima. Olhava? Também acho. Hoje, eles viajam em avião de carreira, é um ou dois que tiram foto. Já percebeu que mudou? Verdade. Se você anunciasse que fulano de tal estaria aqui hoje no seu podcast, tava o fã-clube e a bola de ação... Não, vamos lá, vamos lá. ...cara que é uma confusão. Vem aqui Zezé de Camargo e Luciano no Yalcast. Nossa, tinha que colocar a polícia, avisar-se, era aquele fã subindo o muro. E hoje? Você entendeu como mudou? E se eu anunciasse aqui que viesse a Virgínia e o Zé Felipe? Ah, e tinha que fechar lá a entrada da cidade. Que louco. Você entendeu como mudou o perfil? Você entendeu? Você que é um grande comunicador desta época, onde a cultura respirava a cultura e vivia pela cultura, você sabe a missão do fã, como ele abrilhantava. Como ele abrilhantava. Era uma festa pátia. Era encantador, meu amigo. Eu brigava por uma toalhinha. Você sabe que o que manteve disso, você falou um negócio sensacional que pouca gente fala. Sabe qual foi a única arte que manteve isso? O futebol. Tu concorda? Sim. Porque a instituição é muito mais forte do que o personagem. O Flamengo vinha jogar aqui no Rio, o Corinthians, o Palmeiras. É uma legião. Tem fã. É diferente do que você falou. É muito forte isso que você falou. Mas, por exemplo, é diferente de quem conquistou isso com o tempo. Roberto Carlos, vem. Quantas cartas eu guardava de um Eu Te Amo, que eles escreviam, menino? Eram as cartas daqui para o aeroporto. Tinha carta. Vai ver quem é que perde tempo fazendo isso agora. Bota um coração no Instagram. É um e um milhão. É, meu amigo. Então, se perder, é um encanto. Verdade. Eu acho que tu deu uma percebida. A gente estava até batendo papo até agora e a gente não enveredou para o lado, porque eu queria entender um pouco que você tem muito isso e eu acho que é muito legal, muito verdadeiro a gente revelar isso antes de chegar no fogo, na fofoca. É, mas eu posso fazer um... Pode, óbvio. Uma pergunta. Pode não, deve. Como é que você avalia, por exemplo, está muito forte o humor nas redes sociais. Mas, por exemplo, o Tirulipa faz todo mundo rir, essa coisa toda nas redes sociais. Mas isso, as TVs, o SBT, a Globo, o humor já não é mais prioridade. Se o Tirulipa hoje recebesse um projeto para a Fazenda Globo, você acredita que ele iria? Eu acredito que não, porque hoje o digital dá mais dinheiro. O humor era o humor. Sempre foi o humor quando o Jô Soares comandava os programas de grande audiência. E foram aí trapalhões e tudo. Porque o humor era a bola da vez. E não tinha limite. Não tinha limite. Tudo era tendência. Hoje, meu amigo, pega um quadro de humor dos trapalhões e do Jô Soares e coloca no mundo de hoje que tem 200 processos de homofobia, racismo, gordofobia e milhões de coisas. Eu não vou muito longe. E a gente teve essa semana dois vídeos removidos do TikTok que passaram no Kawai, que passaram no Instagram, mas que no TikTok caíram. E não tem nada a ver. São declarações de convidados que têm o seu posicionamento sobre determinadas situações. E removeram. Você imagina na época dos trapalhões. Isso é muito louco. Você imagina o seu peru hoje. Estava fora. Você entendeu como funciona? Onde é que o humor, o problema do humor é porque fazer humor não pode ter um limite, porque tudo pode ser engraçado. A partir do momento que se coloca várias vírgulas na frase, ela perde totalmente o contexto, a rima, a cifra e o tesão. E a entrega. Eu tenho emissora que eu faço programa, que eu não posso falar para o contrato atual, que não quer que eu faça a palavra nudes. Sério? Sério. Nudes não pode? Não. Orgasmo pior ainda. Você imagina isso? Imagine o humor que fazia tudo ficar mais bonito. O humor dos trapalhões, Kilsson, ele era muito característico. Ele tinha uma escala que tinha um gordinho, que era o Dedé. O negro. Tinha o negro que era... O Mussum. O Mussum. O careca. O careca, que era o Zacarias. O Didi, que era o espertão. O que fazia chacota com tudo. Com tudo. Ele fazia piada com todo mundo. E aquilo era a alegria do brasileiro. Se colocasse hoje, estava fora do ar. Com certeza. Negão. O sem dente. O inojento. Você entendeu? Chaves não é diferente. O problema do humor. Quantos foram censurados no Zorra? Está errado. Aí o Zorra ficou... Ah, está errado. Não, é porque eu acho que não está se encontrando a diferença de discriminar algo do que fazer sorrir com a situação que já era discriminatória. É verdade o que você está falando. Não é errado, não. O Will Smith foi um tapa de verdade ou de mentira? Eu acho que foi de verdade. Está bem, acredito. Tanto é que agora ele está... Está mais sensato ali. Está em tratamento. Voltou as coisas no lugar. Agora chegou a hora da polêmica. Exclusivo que o Zorjones... Exclusivo. Eu vou te dar... Essas perguntas são bem óbvias, mas muito fortes. Quem são os maiores cinco TikTokers do Brasil hoje? Não estou perguntando se vão ou não vão. Quem são? Vou lhe ser muito sincero. Eu não aprecio quem faz o TikTok. Não tenho o TikTok. E não acho que seja uma plataforma que dentro do meu contexto e conhecimento represente alguma coisa duradoura. Então, assim, eu não sei opinar hoje quem são os cinco maiores por não fazer parte da minha cadeia de conhecimento e de apreciação. Pois eu vou mudar a pergunta. Os TikTokers que explodem nas redes sociais hoje, eles têm prazo de validade? Sim. Como aplicativo, tem prazo de validade. Mas os influencers? O da dancinha? Sim, eu acho que tudo é modismo. Porque é uma plataforma de vídeo que você não dá tempo, por exemplo, diferente de Instagram, diferente de YouTube, que você pega assim... Eu quero apresentar esse copo. Olha, esse copo... Existe um planejamento, né? Esse copo, ele é térmico, ele entrega... O cara já muda o vídeo. Sim. Correto? Se você vai vender um copo no TikTok, não dá pra vender assim. E esses influencers das danças... Que são característicos. Eu quero entender com você que você conhece. O digital de influencer do TikTok, ele é diferente do digital influencer de uma rede mais programada e organizada, que é o Instagram. Eles são diferentes. Por quê? Às vezes existe o mesmo. Mas o perfil, até das pessoas que absorvem, consomem os aplicativos, são diferentes. Eu sou prova disso. Eu não consumo o TikTok. Não sei nem o que se vende ali. Mas consumo alguma coisa do Instagram. E vice-versa. Antigamente, as plataformas eram plurais pra todos. Até porque eram poucas. Então tem prazo de validade. Tem prazo de validade. E o TikTok, o que acontece? Qualquer um pode ser. Se você olhasse agora pro TikTok e falasse, aproveita que você vai ganhar agora... Aproveita. Em quanto tempo? Porque tem cifras. Eu acredito que dois anos. A pandemia nos fez olhar mais pro celular do que pra vida cotidiana. Então, automaticamente, o que se gera mais de conteúdo que está ligado ao celular, que é o caso do TikTok, gera muito mais audiência do que numa situação habitual, que é a televisão ou que é o rádio. Mas da mesma forma que se cria, se descria, se desfaz e vai pra vez miss. E acresce outro, vem outro. Acresce outro. Porque a própria pessoa que cria aquela tecnologia, tudo no brasileiro dá uma estafa muito rápida. É? Dá muito rápido. Tanto que há músicas que tocam uma, duas, milhões de vezes e há músicas que a gente não consegue mais nem ouvir. Ô Gui, esse lance da exposição do corpo, principalmente feminino e masculino, ele tem tempo, ele consegue, a gente vê o Olyfans, essa situação todinha, migram do TikTok pro Instagram, do Instagram pro Olyfans. Isso é um tempo duradouro? É sim. Porque eu tenho amigos que tem o Olyfans que precisaram ter esse recurso por conta de situações financeiras. Muitos dançavam em boates. Isso não é prostituição? Eu tô perguntando porque eu não entendo o que era aprender. Não, eu não acredito que é prostituição. Então, você trouxe pra magia do celular o que o cara, o homem ou a mulher já pagava pra ver ao vivo. Existia o Olyfans, você sabia disso antes de não ter acesso a casa noturna ou coisas de situações parecidas? Não. Foi um recurso que todo mundo teve que aprender pra trazer pra dentro da situação e salvando vidas. A Rita Cadillac teve Olyfans? Porque a Rita vivia fazendo show. Quando o show não acontece, ele tem que acontecer de outro lugar. Pô, e a meninada que tá acabando de nascer na internet, 16, 17, completam 18 anos e já vão direto? Ou até antes. Mas as plataformas admitem, né? Ou até antes, mas eu acredito que a autorização, a verificação disso ainda é muito escassa. Até porque TikTok não pode ter menor de, maior do que eu não lembro agora, 13. A minha sobrinha toda hora bota uma data ali, ela fica um pouquinho, cai. Falsifica, né? Falsifica, a menina tem 10 anos. A prostituição nas redes sociais, ela é muito forte? Ela é muito forte, inclusive entra no meio digital. Quantas digitais influentes não foram presas de um ano pra cá, atreladas ao crime organizado? Quem? Quantas? Não tem nome artístico, mas tem seguidores. E nós não sabemos que públicos nos seguem. Prostituição. Prostituição. A prostituição hoje, quando eu falo até de um percado artístico, antigamente era uma coisa muito mais difícil ou criminalizada. Hoje, ela virou uma coisa quase que normal. Como assim, velho? Eu acho que o teste do sofá, até depois de uma minisséria da própria Rede Globo, deixou o ambiente muito mais normal. Uma coisa que, escancaradamente, antigamente era coisa de bastidor e, ou então, da, como é que eu posso, da cabeça humana. Imaginação. Da imaginação. Lembra do teste do sofá? Quem já fala do buque rosa e do buque azul? Que é muito louco isso, né? Vamos passar pros nomes agora. Agora chegou a parte quente da história, né? Você quer começar com alguma aqui, Wilson? Vamos lá. Paula Fernandes. Paula Fernandes. Ela é chata mesmo? Vixe Maria veio junto? Meu Deus do céu. Eu não entendo nem como defender a artista. Não. Paula Fernandes teve sua aparição retundante após cantar ao lado de Roberto Carlos com um vestido amarelo e uma fenda onde mostrava suas dois espalhas de pernas. Ela que já foi também incluída em um dos aferros de Vito, da dupla Vitor e Léo. Ficou? Cara, eu acredito que sim. Não, fala a verdade. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. O Vitor é o lourinho. O Vitor é o mais baixo. Eu acredito que você não teve um acesso tão grande como o Léo. Mas a Paula Fernandes ficou muito chata no mercado pelas suas grandes exigências, inclusive cama de casal no camarim. Está de sacanagem aquelas exigências. Não estou de sacanagem. A mulher não vai cantar, ela vai dormir, velho. Eu te faço essa mesma pergunta como público. Você imagine como contratante. O que leva um artista a pedir uma cama de casal no camarim? O público. Como assim? O público não sabe o poder que ele tem de colocar um artista. Empoderava. Isso. Para que ele endeusar. Aí quando o público deu por si, não foi ele mesmo que cortou as pernas da Paula Fernandes? E deu um ar. E ela agora fala até com o cachorro. Ela fala até com o cachorro. Ela fazia quantos shows por mês e faz hoje quantos? De 30 caiu para 10. E muito mal vendido. Saiu de um patamar de quanto para quanto? Saiu de um patamar de faturamento de, vamos supor, 4 milhões por mês para 100 mil. Ela toca em barzinho? Eu acho que o ego não deixa, né? Vai se entregar para mim. Ela é chata para caralho mesmo. Cara, eu tive dois contatos com ela e não gostei. E é uma coisa muito pessoal. E os meus colegas de trabalho que trabalharam com a mesma também. O meio fala por si, existe grupos para isso. Qual é a pior dela? O que é que ela... Sempre toda artista tem um negócio que incomoda e que aquilo é marcado, né? Ah, eu acho que essa situação de solicitar a cama no camarim... É, marcou, né? Ficou uma coisa fora do comum. É alt, é alt, é alt. Você imagina você fazer no interior do Piauí, do Maranhão, que as pessoas estão brigando para ter uma estrutura musical para receber um artista. Cara... Você exigir... Vou falar, eu peguei um prejuízo, me fodi na época do rapa, uns 13, 14 anos. Olha, 13. Os caras queriam comprar um vinho de 2 mil reais que ele tinha na cidade, velho. O Jota Quest não tinha uma pegada dessa. Não tinha vinho, esse vinho não tinha. Aí o Proto chega e fala, se não tiver o vinho, não sobe no tal do falco. Não é isso. É sempre assim. Teve artista que pediu 30 toalhas, não tem pra que aquela quantidade de toalhas, cara. Não, mas a do vinho, que isso é um negócio absurdo. Tinha a marca, a temperatura... Sim, sim. Porque, eu vou falar uma verdade, é o público quem deu o público. Meu amigo, e se não for ninguém? Puta, é foda. O público não entende o poder que ele tem. É pra ele mandar em tudo, meu amigo. Ser bem tratado. O que adianta... Xande, não tô falando de você, mas o que adianta um avião? As melhores turbinas, se o combustível é o público. Qual é o avião com a melhor turbina do mundo que decola sem combustível? Nesse aspecto, ele tá com o público até hoje muito forte. Sim, sim. E ele conseguiu agregar... E ele musicalmente, ele canta o que as pessoas gostam, ele sabe estudar o que vai colocar no mercado. Vamos dar acesso ao que ele cessa. Tu tem uma parada do Xande que é muito diferente de outros artistas, né? Ele exige muito, às vezes, se torna algumas vezes chatos pra alguns e determinadas coisas, mas a entrega no palco... Absurdo. Ele é foda. É pouca gente que faz o que ele faz no palco. É porque muitos são cantores e poucos são artistas. Ele é muito foda no que faz no palco. E ele é um artista. Ele consegue segurar cinco, seis horas o cara na frente, olhando pra ele e pedindo pra ele cantar mais. E ele canta. Esquece o cara que é o jeito dele, a forma dele e tem que respeitar. Diferente de quem exige e não entrega. Não entrega. E tem muitos, não tem? Tem, eu acho que é o que até mais tem. As pessoas confundem o dom que o Deus dá e a sua vontade própria de prosperar em cima de situações que nem existem. Porque eu acho muito engraçado que o artista, quando ele vai pra uma cidade que, caracteristicamente, não tem recursos até de uma comida japonesa, você acha que eu vou pro interior de um país, seja qual for o estado, e vou exigir comida japonesa? Meu amigo, eu tenho que pensar na minha saúde, eu sei que a comida japonesa vai vir de outro lugar, vai demorar 200 horas pra chegar, sem condicionamento. Eu, em vez de me livrar da situação, eu tô colocando banca porque a comida japonesa não chegou. E não vou subir no palco? E não vou subir no palco? Tá de sacanagem, né? De dinheiro na conta? Simone e Simária. As coleguinhas? Ou não são coleguinhas? Eu te pergunto, elas vão separar? E quem fica com a melhor parte do bolo? Eu separaria. Sendo quem? Sendo... A Simone e sendo a Simária. Porque elas criaram um desgaste da própria marca. A pior coisa do mundo é quando você não dá mais credibilidade ao seu público. Mas peraí, Gui. Alguém deve ter criado esse desgaste. Não é possível que as duas tenham criado o desgaste ao mesmo tempo. Não. Eu acredito sim. Que foi uma conjunção, uma conjunção juntando vários problemas. E eu acho que as meninas faltaram pessoas de sabedoria ampla pra administrar, inclusive, ego. Meninas sempre... Foram muitos elas. Quem tem o maior ego ali? Hoje é a Simária. A Simária tem? A Simária. A Simária tem um ego por conta da responsabilidade também dela é muito maior. Ela sempre foi a empresária. A empresária, quando a gente fala, não é questão de investimento, é questão de decisão. A musicalidade se deu certo. A voz da Simone é linda. Mas a Simária também ajudou a projetar os grandes passos da marca SS, da marca Simone e Simária. Os maridos ajudaram a separar isso de um lado e de outro? Eu acredito que eles poderiam ter sido muito mais pacificadores. E não foram? E não foram. Sério? O que é que tu tem de bastidores isso? Não é questão nem de bastidores. Exclusivo, Kilsson. Exclusivo. Elas deixam transparecer muito isso, né? A gente vê que o marido de Simone é muito mais antenado na situação do que o de Simária. E ele é um empreendedor nato. Sim. E aí você, o que acontece? Pode ver que às vezes vê situações... Você imagina assim. Vamos lá, porque aí você vai entender. Você é casado com um empreendedor. Eu sei que seria normal você entrar na cama e calar-se e dizer, a cantora é fulana. Eu não posso me meter. Mas você vai dar pitaco, não vai? Vou. Vai. E às vezes esse pitaco como empreendedor pode ir de contra a vontade de um outro lado que também tem 50% do mundo. Que caminharam juntas. Que caminharam juntas. Ninguém está falando que fulana está errado ou beltrano, mas é o normal da vida. Então, quando você tem alguém para te acordar para a situação, você começa a argumentar, solicitar e exigir mais para o casal. Concorda comigo? Só que a Simária não tinha esse cara empreendedor. Era um espanhol, um Alondelon, um cara que era muito pai. Ele é muito presente na vida dela. Sim. E ela deixa isso bem claro. E é muito bacana o que ele faz também. Deixar bem claro. Sim. E ele trabalha com índice, tem outras coisas, tem inseminação. Ele é de Sobral, é um cearense. São cearense, polivalente, eles se declaram amor a todo momento, não fazem questão de esconder seus laços atletivos. E de verdade, eu acho que é muito verdadeiro, pelo que eles expressam, ou não. Acho que te venderam o peixe muito bem vendido. Não é? Eu acredito que não seja. Desta forma... Eu estou te perguntando. Não, mas é bom eu ouvir isso, porque a gente que mexe com o marketing artístico vê até como a potencialidade da imagem, quando ela é bem retratada, consome. Não, mas se você vive no meio, eu acredito no que eles vendem. Sim. E de verdade, eu acho que vendem. Estou falando como consumidor do conteúdo digital deles. Toca esse amor, toca o seu coração. Toca. Então está ótimo. Mas é verdadeiro? É verdadeiro. É verdadeiro. Não tem como. Eu vou te perguntar o seguinte... Eu entendi o que você quis perguntar, mas eu quero ser mais a fundo nisso. Porque eu acho que o que não é verdadeiro, ele não perdura. Sim. A máscara cai. O peso... Ela não perdura. Ela não perdura. Pode demorar. Pode demorar. Eu perguntei para o... No caso desses dois, já tem um bom tempo. Já tem um bom tempo. E eu acho que eles já se tiveram alguma extremidade, já até se acertaram. E é natural. É natural. E é muito importante para uma separação artística, você ter um cara de um potencial desse ao seu lado. Total. Entendeu? Porque eu vejo Simone cantando sozinha, sem a Simara, ela se perde no palco. Cantando as músicas, a Simone se perde. Pode ser que se porventura ela venha numa carreira solo, a construção até musical dela seja outra. Mas é o time, sabia? Eu que vivo também como você vive. Qualquer nova situação artística ou de televisão é como se fosse uma camisa nova. Você veste, ela está mais acochada. Na segunda vez você puxa um pouco mais para lá. Quando for na terceira ou quarta vez, Kilsson, ela já está linda no corpo. Isso é natural, é inerente ao ser humano. A gente está falando dessa dupla porque eu acho que essa dupla representava muita luz e muita realização de muita gente que queria chegar e ela trouxe uma levada de Maiara e Maraíza. Sim. Eu acho que das duas duplas grandes, femininas, que... Mas abrir a porta para Nayara Azevedo passar, para Marília passar, para Luana Prado passar. Total, concordo. São prepussoras do... É, você falou tudo, é isso. É isso. Do empoderamento artístico musical feminino que foi encabeçado antigamente pela Roberta Miranda. Verdade. É. Entendeu? Passou por ela. Sim. E aí ela falou vá com Deus e passou todo mundo depois atrás. E espero sinceramente que elas retomem porque eu acho que a união de Deus e de sangue e de talento elas têm que permanecer e as diferenças... O problema é que o seguinte, tem que se decidir para que lado quer ir. Eu vou lhe dar três exemplos. Rick e Renner se separaram. A melhor dupla sertaneja do Brasil. Gruda, gruda na aceitura da moleca. É isso? Ah, é. Sensacional. Se separaram, você lembra? Sim, sim. Jean e Giovanni se separaram. Qual foi a diferença? Por que que voltaram? Porque o brasileiro não consegue consumir artisticamente marido vivo. Viúvo de marido vivo. O Leonardo, o Leandro morreu. O João Paulo morreu com o Daniel. O milionário, o Zé Rico morreu. Agora, como é que eu vou amar a Simone por completo se eu sei que a Simone está viva? E a minha paixão musical é Simone e Simone. Cara, eu vou te falar uma real. Que eu acho que nunca ninguém tocou nesse assunto e eu vou tocar. O Brasil, ele anseia por personagens de uma característica muito forte de que é cuidar. Você me falou de Ricker e Renner. Quando se torna dupla de sucesso e é óbvio que você tem famílias específicas, muitas vezes existe um sentimento de você faz para lá e eu faço para cá. E o brasileiro, como em cada esquina, ele quer cuidar do irmão. Ele quer resgatar aquele cara que está ruim. E se eu te pergunto, se na Simone e Simone, no Ricker e Renner, se um se dispõe, eu quero cuidar e você explicita isso. O Brasil não vai junto? Vai. O Brasil vai junto. E o Hudson, o Hudson, o Jean Giovanni e o Ricker e os três se separaram e voltaram. Todos vivos. Mas não explicitaram dessa forma? Não. O que está acontecendo com a Simone e Simara é o que eu te falo. Esses três se separaram sem um contexto específico. Se eu te perguntar por que o Jean Giovanni separou, você não lembra. Ricker e Renner não lembra. Certo? Simone e Simara foi dinheiro? Simone e Simara... Não, não, não é dinheiro não. Nunca nem se tocou em assunto de dinheiro. Foi fama, que foi ego. Eu acredito que foi junção de ego e poder. Das duas? Das duas. Ou individual? Não, das duas. Pô, mas eu acho a Simone tão gozinha. Pois é, mas aí o que acontece? Eu gosto muito dela. Ela tem um marido empreendedor. É a visão odiótica. É. Pô, o YouTube dela eu adoro os vídeos. Sim. A Simara não tem. Eu já tive entrevistados em entrevistas que tem um lado totalmente diferente do seu. Ah, eu sinto verdade no que a Simara fala. É dura, é crua, mas é verdadeira. Mas eu também sinto. Mas é dura. É. A Simone eu acho mais articulosa, assim. Olha por baixo, é meio falso. É visão. Eu gostava dela, por exemplo, na época do forró do moído. Cara, tu foi. Pronto. Quem trouxe a Simara para o forró do moído foi assim. Quem trouxe a Simone foi assim, Mária. Isso. Não foi? Isso. E elas vão separar? Olha, se fosse em porcentagem... Exclusivo. É, se fosse em porcentagem, eu falaria que já está 90% disso pronto. A partir do momento que saiu agora essas últimas reportagens, quando a própria dupla pediu para cancelar os compromissos. Então nós vamos separar. Você acha que sim? Tem outra tentativa? É muito mais fácil juntar. Certo? Seria muito mais óbvio. Não, não separa. Mas é muita coisa envolvida. É uma construção de carreira e de credibilidade. Qual a informação que você tem real a respeito dessa separação? Que as duas estariam já partindo para o exterior, né? Orlando uma, Europa outra. Orlando uma, Europa outra. Isso é óbvio. E que pediu para se suspender todos os compromissos da dupla. Por quê? Entendeu? Formatação de... Formatação. De agenda, de equipe. Eu acho que tem que se parar para se relançar alguma coisa. E dar o start. Poxa, elas vieram, elas foram a última dupla sertaneja a voltar para o show business. A última. É verdade. A última. Já mostra um... É. Aí a Simana falou que estava cansada. Nem começou a fazer show. Aí foi bem na época da agenda mais quente que é do Nordeste. Onde todo mundo queria trabalhar e fomentar. É, grana. Você entendeu como é que é o negócio? Estão milionárias? Estão ricas. Qual a diferença de rica para milionária? Eu acho que o milionário pode pagar todas as suas dívidas, né? A rica tem que sempre trabalhar. Eu acho que no tamanho da carreira, nos prospectos que elas mesmas expõem na rede social, manter um patrimônio daquele ainda condiz com mais 10, 20 anos de carreira. Tipo, as duplas sertanejas, elas têm tudo kit ou devem muito? Elas devem muito. Então tá de sacanagem. Sim. Pô, os caras vendem show de 500 pau, 700 pau, milhão e devem? Devem. Vila Mix. Vila Mix quebrou. Por quê? Não tem mais? Não. Duas situações. Acredito, contratos. Contratos por quê? Quando o Marquinhos fez o contrato com os artistas, a maioria são de 10 anos. Quando acabou os contratos, foram praticamente todos juntos. E aí, quando acabou o contrato, o artista vê, não, agora eu posso caminhar sozinho. Pra quê que eu vou dar 50, 60% se eu já sou sucesso sozinho? Aí o cara não renova. Vamos lá, na época do Vila Mix, o show era de um milhão de reais. Quanto ficava pro artista? Cita um exemplo aí. Olha, acredito que o mínimo é um artista ganhar 20%. Hã? De um show de um milhão? De um milhão. Ele ganha 200 mil? Ele ganha 200 mil. Fora quando, às vezes, tem muita gente assalariado. Tipo? Hoje nem tanto, mas assim, eu lembro que tinha uma dupla, eu não lembro qual, aquele cara ganhava 5 mil. Mês? Ou puxou um? Por mês, por mês. Não, por mês. Por mês. Isso não é incomum, né? Não é incomum. Porque eu te falo, quando você vê a fama, você esquece a cifra. O investimento que é feito. O investimento. É, muito foda. Eu nunca tive um ônibus. Aí chega o cara, pá, com o ônibus com a sua foto. Mas ali tem uma planilha. Fotos. E tudo é planilha, né? DVD. Quando você viu, meu amigo, a sua fama já está com menos 5 milhões. E aí você começa a cantar, 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 cantar. E aí no zango cantou? É ilusão. Aí começa um amigo chegar e diz, ele está ganhando dinheiro nas tuas costas. Meu amigo, você não para em casa. O show lotado deve ter dado uns 10 milhões nessa casa. Como é que você só tem esse carro? Aí começa o atrito. Por falta de maturidade. Maturidade. Então é muito difícil você julgar o artista e o empresário, meu amigo. Aí o cara fala assim, então vamos fazer o seguinte, tira o empresário, pega a tua grana, vai lá, compra o ônibus, compra o equipamento. É mais fácil, né? Só que qual é o empresário que vai abrir mão de uma pedra que está dando certo? É difícil, aí encontra, né? Zezé de Camargo e Luciano. Eles ainda têm dupla? Têm, têm dupla. Em projetos separados. O Zezé tem um projeto aí com música raiz, músicas que ele gosta. O Luciano está tentando gospel. Mas eles fazem projetos. Eles se dão o bem? Eles se dão o necessário. Eu poucas vezes... Não, não, não é essa a pergunta. Eles se dão o bem? Se dão o bem, se dão o bem. O que é o que se dão o necessário? Porque não é o que a gente imagina. Entendi. Nós temos essa visão que essas duplas se veem todos os dias, jantam todos os dias, são amigos todos os dias. Não, elas não se encontram. Elas nem se falam pelo celular. É verdade que eles têm camarinhos separados? Sim, isso não era comum e virou comum em todos. Por quê? Justamente por conta de hábitos diferentes. Vitor e Léo. Quando eu estava com eles, eram dois camarinhos juntos. Mas de um tempo pra cá, o Vitor começou a fumar charuto. O Léo não gosta. A luminosidade até do camarinho do Vitor era super sobre luz. Ah, era aquele down? Isso, down. O Vitor, bebia o quê? Vinho. Devia ser uma bebida muito calma. É. Conhaque, conhaque assim, sofisticado. E o Léo já era de... Já, Léo já é outra pegada, um músico mais folk. O Vitor recebia quantas pessoas no camarinho? O Vitor, por ele, acho que ele não recebera ninguém. Era mesmo. O Vitor, eu lembro que a gente... Eu lembro das pulseirinhas, faltava 20. Ele falou assim, você não sabe contar não, porque já foi 21. Era, velho. E o Léo de boa? O Léo de boa. Ele era agressivo com mulheres, o Vitor? Não. Só foi com a mulher dele? Só foi com aquilo que a gente viu. Eu posso falar pra você que tudo que eu sei hoje, eu aprendi de educado, de gentil, se dá a eles. Porque eles eram muito exigentes. Você imagina, eu, a cara do camarim, entrei direto na dupla mais estourada do Brasil com exigências fora do comum. Tinha duas. Eu poderia ter pedido pra ir embora no outro dia. Ou então você não conhecia ele? Não. Não é? Era um personagem ali? Era um personagem ali. Mas você escutava rumores disso? Não, eles, cara, eu achei... O Léo, nunca ouvi nada sobre ele, falava sobre o Vitor. Não, o Vitor foi um cara muito discreto, de poucos cumprimentos, mas muito justo. Muito, muito, muito inteligente musicalmente. Era um poeta. Era um poeta. Mas ele se achava acima da média? Nós é que vimos a forma dele agir como uma coisa fora do comum. Como se não seguisse ninguém. Aí a gente pensa, pô, mas o Instagram é dele. Mas é comum, né? É, mas aí se a gente for fazer pergunta pra ele, ele vai dizer, e daí? O que é comum pra você não obrigada a gente seja pra mim. Era um deus, né? Ou é um deus? Na cara. Zilu e Zezé. Zilu e Zezé. A pergunta de milhões. Quando revelaram a separação, eles estavam separados ou há muito tempo eles já estavam? Quando, deixa eu lembrar, quando revelou a separação, que foi pra revista Veja, que a Zilu deu essa declaração, eles já dormiam em quartos separados. Há muito tempo? Um ano. Mas por quê? Quando eu conheci a Zilu, quando eu conheci a Zilu, elas já estavam separadas na mesma casa de quartos. Gui, porque ela aceitou muito tempo as traições dele? Sim. Mas ela sempre deixou muito claro pra mim que ele era um homem muito bom. Era um homem muito família. Era um homem muito legal, um homem muito inteligente. Mas isso condicionava a autorização sobre traição? Ninguém autoriza traição. Eu acho que faz a gente colocar na balança o que vale aguentar ou não uma traição. Porque naquele momento, não é uma família comum. Não é uma família comum. É uma família de... É uma família de vários artistas. Ela não é só ex-mulher do Zezé. Ela é mãe da Vanessa, que é artista. Ela é cunhada do Luciano, que é um artista. Que também é cunhada do Denilson, que é um jogador de futebol. Que é maravilhoso. Entendeu? Então, assim, que é cunhada do Camarguinho, do Cleiton Margo, que é um artista. A família Brasil, né? Então, assim, a que ponto vale alguém que me disse que o meu marido em cidade tal dormiu com fulano? Aí eu vou te falar como uma mulher, nesses tempos de hoje, vai dizer assim, e a que ponto vale aceitar isso se eu posso tudo? A Paulina não respondeu para o seguidor. Não esqueça que o cartão de crédito dele é comigo. Mas isso vale a pena, Gui? A longo prazo? Meu amigo, no Brasil difícil que a gente está. Onde todo mundo é louco por dinheiro e faz tudo por dinheiro. É TikTok por dinheiro e vende a alma no Instagram pelo dinheiro. Magui, de verdade, acho que não é todo mundo não, Gui. O Silvio Santos já dizia, né? Não, com certeza. Tapa tudo por dinheiro. Tapa tudo por dinheiro. Quando a regra é a exceção, somos uma exceção e também... É um outro nível também. A pessoa se aumenta ao extremo também. Até porque, por exemplo, uma pergunta, né? Que pouca gente faz, mas é bom fazer. O Zezéio foi casado com a Zilu por muito tempo. Aí a pergunta é diferente. Por quantos anos ele conviviu dentro da casa? Acho que mais uns 23 anos. Não, você não entendeu a pergunta. Por quanto tempo ele conviveu? De manhã, de tarde, de noite? Vendo mulher, filha, acordar, dormir. Desses 23 anos? Presencialmente. Pois é. A carreira tirou esse lado dele, entendeu? Eu questionei isso várias vezes. Mas o que sobrou dentro desse tempo, dessas atribuições que seriam de pai, de marido, eram muito fortes. Ela sempre falou muito bem dele. Que ele conseguia fazer isso. Ele conseguia. Ele era muito presente, entendeu? Eu comecei assim, a não gostar tanto dele, mas eu nunca fui de falar mal dele. Nunca. Poderia. Até porque ele foi educado na rua, né, cara? Ele não teve muito... Ele nunca desfez de mim. Ele nunca me xingou. Ele me bloqueou só no Instagram dele. Sério? Desbloqueia. Campanha. Hashtag. Desbloqueia o Gui. Desbloqueia o Gui. Mas ela também sempre falou e fala. Lógico. O que ele veio fazer de lá pra cá, tem muita influência da nova mulher, do novo sistema, de uma mídia muito abracente. E a nova mulher, cara? Só a vi uma vez também na minha vida. E ela foi bem contigo? Cumprimentou. Entendeu? Eu tive um episódio, pouca gente sabe, e eu vou te contar com exclusividade. Exclusividade. Exclusivo. Posso molhar o bico? Por favor. Que é um vinho que o Zezé de Camargo mandou. Brincadeira. No ano passado, esse ano, na ponta da língua, né, que é um programa que também tem na nossa emissora, que somos irmãos e companheiros, eu fui escalado pra cobrir um evento chamado Histórias em Goiânia. Zezé Luciano, Leonardo, Jorge, Matheus, Bruno e Marrone, Chanzinho Chorão. Conversei com o Léo, fiz uma entrevista linda, com o Marrone, com todo mundo. E eu fiquei sentado e a menina chegou e falou assim, você não vai entrevistar o Zezé? Eu respirei e falei assim, vou. E fui. Quando ele te viu? Calma. Aí ele saiu, botou a cabeça pra fora no camarim e voltou. E o... Ele não... O Luciano não ia dar entrevista, ele tava até brincando, lá com o Leonardo, nem tava focado no negócio de imprensa. Menino, mas foi me dando uma dor de barriga. Até desagalagem. Uma dor de barriga. Eu fui ficando verde, ficando verde, e eu falei assim, eu não preciso disso. E aí eu peguei o meu microfone, dei pro Indacano, falei assim, eu não vou entrevistar ele não. E aí? Tchau. Fui-me embora do evento. Cheguei lá e falei, mas Iluzilo, eu não consegui entrevistar o Zezé. Porque a minha amizade com você é tão forte no meu respeito, e eu sei, assim, das histórias que aconteceram, que eu deveria que ser profissional, mas eu tenho medo tanto depois daquilo virar contra mim, porque eu sempre fui visto como um dos seus grandes amigos, fiz depoimentos pra você no Gugu, em todos os programas de televisão, no Faro, sempre, né? Que eu não me... Que eu, naquele momento, eu iria me sentir traído por mim mesmo. Mas sabe o que eu acho muito bonito isso em você? é porque posicionamento pouca gente tem coragem de ter, independente do... Porque muita gente faz tudo por tudo, né? E quando você tem um posicionamento, você deixa muito clara uma coisa, o respeito ao ser humano. E é isso que causa respeito em você. Faltava um metro da porta. Eu acho que causa muito respeito em você. Eu acho que é por isso que você tem uma carreira e perdura por isso e consegue passear, né? Eu conheço muita gente que já acendeu e já estourou, hein? Eu poderia detectar várias situações aqui, concorda? Poderia. Pra quê? Pra quê? Concordo. Porque a gente só vai ter ali dez minutos de streams de audiência e um legado que a gente pode estar de um Azilu assistir um programa lindo desse e falar assim, eu queria participar quando eu fosse a Terezinha. Magui, você entendeu também a pegada daqui, né? Não tem de views por views. Não compensa. Eu acho que o bacana é isso, sabe? Quando eu te convido pra vir na minha casa, o mínimo que eu tenho que ter é respeito primeiro pelo teu trabalho e por quem você gosta. Sim. E não te colocar em saias justas. Eu acho que essa foto aí, ela é bem verdadeira. Tem característica sobre isso, né? E bem verdadeira a minha com a Azilu. Cara, e a Azilu, ela é um... Não existiria Zezé de Camargo e Luciano sem Azilu. Isso é óbvio. Não tem como desatrelar. Eu não vivi isso, mas pelos filmes, pela literatura, pelo que eu já ouvi, não existe. Porque a construção de uma família, ela passa excepcionalmente pela mulher. Começa. O meu diretor está dizendo passa pelo pai. Passa. Mas, obviamente, se você não tiver o suporte de uma mulher energizada, deixando você concentrar pra correr, não funciona. gente, ela foi linkada com a vida dele artisticamente, de vender as alianças bem materiais. Fala assim, vai lá, faz sucesso, faz sua música, acredita em você. E hoje ela briga e grita, é natural do ser humano. quem é que se acostuma pela troca? Eu não conheço alguém. Pronto, com ela não seria diferente. Vanessa Camargo. Agora vem o... Cara, ela casou filhos, com um cara super gente boa. Todo mundo fala muito bem desse cara, cara. Um cara relacionado empresarialmente. Cresceu muito, né? Poucas vezes, mas a gente passou o Natal juntos. Até na fazenda da mãe da Zilu e do pai, seu Gerardo, que foi o ano passado por conta do Covid. Cara, eu nunca vi um cara tão rico tão pai. E Gui, o que é que aconteceu? não tinha química? Eu vou lhe falar uma coisa que eu ouvi essa semana e eu levei pra vida. E vai circunstanciar uma outra pergunta. Me perguntaram assim, a Zilu e o Zezé voltaram um dia? O que é que você responderia? Diante de tudo que você já viu? Pra Zilu, sim. Pro Zezé? Não. Cara, mas a Vanessa tinha um casamento perfeito. Não era brigada, não. Era um casamento perfeito com filhos. e voltou por um antigo amor de 20 anos atrás. Então eu não consigo mais responder pra um fã, um seguidor habitualmente se a Zilu voltaria pro Zezé. Eu falaria hoje, não, extraiu ela e foi na mídia e disse que ela era feia, que ela era esquilo. Mas eu percebi que o amor, cara, ele tem umas curvas que são totalmente fora de um contexto que a gente julga ser certo. E isso é amor? eu acho que isso é amor. Porque Marte não seria. Eu acho que a Vanessa agora vai viver a Vanessa. E ela não vivia? Porque o Marcos também é um empreendedor. A Vanessa nem musicalmente ela se acertou. Vamos mudar então. Você acha que ela casou num sonho de família e quando se deparou era o papel de uma mãe pra cuidar de filhos e esqueceu o amor? O marido esqueceu o amor? Sim. E muitas vezes a gente por circunstâncias Você tava lá dentro. Sim. Muitas vezes por circunstâncias adversas a gente esquece o amor. Porque às vezes o amor nos faz mal. Porque a gente às vezes não sabe quem amar. Muita mulher não se julga amar um cara que faz mal a ela. Só que é um contexto nosso que tá por fora. Então o grande amor com quem ela deveria ter casado era o da Adola Bela. Que eu acho que era o que ela queria ter feito. Por conta de padrões o senhor acredita? Padrões e teve muita confusão há 17 anos atrás que eu não era muito linkado nisso mas eu leio muito sobre isso, né? Tipo você não vai casar com quem fumou maconha Você não vai casar com quem é vegano com quem tá aí que é apenas um artista porque eles se conheceram no clipe, né? Que era droga Sim. Naquele tempo tudo que era atrelado a rock Quando eu falei que eu ia embora com o Victor e o Léo Eu tô falando maconha porque naquela época tudo era isso. Tudo era maconha todo mundo que tava com magma era com AIDS Tem essas modismas de acabar com as pessoas, né? É isso que eu tô falando Daquela época ainda Sim. Meu pai mesmo quando eu falei que ia trabalhar com banda ele falou É louco, só tem droga é esclamação Gente, eu nunca vi droga no meio artístico que eu vivi durante 18 anos Ah, você tá de sacanagem Nunca vi Eu acho que eu dei sorte nunca trabalhei com nenhum artista que me pedisse entorpecente ou tóxico ou que exigisse isso Tem dupla sertaneja que entra completamente dopada no... Só se for de cachaça porque de outro tipo de droga ilícita eu nunca vi Com cachaça eu tenho Leonardo é prova disso É, que é natural, né? Então, o que acontece Eu perguntei até isso pra uma assessora esses dias Eu falei assim Cara, mas a Vanessa largou tudo Eu falei assim Gui Quem somos nós pra julgar os assuntos do coração? Verdade E aí depois eu falei assim Poxa, se a Vanessa voltou com o dado por que as Zézé não vão voltar pra Zézé? Fiquei pensando isso pra mim Você acha que eles voltam? Cara, mas eu não tinha esse achar Eu acho que não poderia não deveria por tudo que foi exposto Se o grande amor Bela era o dado por que não o grande amor do Zézé se asilou? Eu acho que assim às vezes é preciso a gente ir pra saber pra onde tem que voltar Então, os erros pra aprender e dizer É Lá atrás é que era legal Com certeza Eu acho que a maior prova tá aí E eu tô tirando isso pra minha vida Tá Então, uma pessoa que eu perdi esses dias ou coisa parecida Não é que a gente tem esperança Mas há caminhos que podem se encontrar Isso foi uma piada, viu? Pra você Pra gente fechar Agora, só uma pergunta aqui O Gui Com relação ao Eduardo Costa Porque o Eduardo eu cheguei a apresentar o Eduardo no início de carreira ele não era essa coisa tão farofa essa coisa toda que ele é hoje, né? Que já foi, né? Hoje também não tá É, o Eduardo é um cara que não conseguiu criar uma identidade artística fundamental O que é que eu falo? Você fala nele em tudo e você não consegue ter nada Isso é forte É, porque assim ele musicalmente começou nós comparando com a voz com o Zezé ele achou um tom que hoje a gente consegue ouvir na rádio mas ele é um cara que não ficou tão emblemático na vida e olha que ele já viveu de vários tipos de escândalos É diferente, por exemplo de Gustavo de Zezé de que você consegue ouvir músicas no rádio Sim E aí você contextualiza com situações Se não for no nicho dele Isso, você contextualiza com situações Qual foi a última do Eduardo? Você não sabe e também não lhe interessa Mas se eu falar alguma coisinha do Zezé aqui vai chamar sua atenção E remete todas as músicas Sim Você entendeu? Tem dois assuntos que eu quero fechar, né? O que é que é esse fenômeno do Gustavo Lima, cara? Uai, o Gustavo Lima é uma coisa tão difícil de explicar porque ele se reinventa muito Eu não sou de defender ele sempre mas também não sou de bater porque ele é um menino com um gigante legado de um homem Eu olho pra ele a família dele é maravilhosa Queria mandar um abraço até pros irmãos dele pra lá, Lima sobrinha me tratam tão bem os irmãos dele Meu Deus do céu Sabe que é uma coisa que eu achei bonita hoje pode ser bonito e lindo na época que ele que ele separou e eu acredito eu não conheço nunca tinha tinha contado uma vez um abraço que aqui no show da Calô mas eu acho que teve muito contexto familiar de posicionamento de isso pode isso não pode e tem uma hora que o ser humano rompe e grita sobre isso mas procuraram de todas as formas uma forma que ele tivesse desrespeitado a família e não encontraram eu achei muito fodasco aquilo blindou e ele auto se blindou porque ele é um cara de falar pouco de cantar muito ele não é um cara em Goiânia que você encontra em qualquer lugar ele pouco sai de casa porque o mundo dele é diferente mas ele é um cara que gosta de ser o meu ele paga o preço por isso e caro mas cobra caro você acha que hoje o artista ele tem necessidade de ser inacessível não tem por que que hoje diminuiu essa questão do fã essa loucura toda porque o fã já acompanha tudo pelo celular ô Magui o artista que achar que tá toda hora na esquina vai ser popular ele tá completamente errado é a lei da oferta e da procura quanto mais você tem menos você valoriza sim quanto mais você tá exposto no dia a dia menos te valorizam sim isso é óbvio e o Gustavo é o maior pai na minha opinião hoje midiática disso com certeza isso serve eu tiro pra mim muitas situações dele pro meu dia a dia não é que é aquela beiju de massa todo canto se acha mas você tem que achar o contraponto pra você não dar um ar de desumilde e nem de acessibilidade contínua ele é muito inteligente ele pontua na hora certa ele é cirúrgico né ele é o artista que dura muito tempo e as coisas acontecem com ele assim o cordão rouba o cordão rouba a mulher sai com o DNA do nada que é não existe que o menino não tinha nem idade compatível ele não tinha nem dinheiro pra chegar naquele lugar que naquele tempo ele era quebrado ó o cara vai falar eu vou falar pode ser uma merda pra muita gente mas eu acho que o potencial de família do que ele fez nos últimos 15 dias pra mim foi fenomenal sabe um cara que tava fazendo quatro shows por semana e ele sabe que os sonhos a vontade dos filhos da esposa tá em Orlando e ele faz quatro shows se cansa absurdamente isso é uma coisa absurda não vem falar sobre ganhos não é entrega sim aí ele acorda pega o jato dele que ele paga por isso sim e vai passar o aniversário do filho passa isso três semanas seguidas ele volta trabalha volta e fala assim pra mulher e pros filhos eu vou mas volto vivam isso cara isso é fenomenal cara e isso remete ao cara que trabalha lá na periferia que faz a parede que reboca sabe que trabalha firme mas eu volto quinta isso com firme não é isso com firme pra mim isso é uma das grandes demonstrações de amor que você pode fazer pelas redes sociais e demonstrar com certeza porque ele pode dizer assim não vai ficar todo mundo aqui só vou passar lá que é uma opinião minha mas que eu acho muito foda é uma sacada inteligente sua que eu queria muito que as pessoas celebrassem os artistas por isso existe falhas existe claro mas existem lições de vida que são dadas todo dia na televisão no rádio e na rede social e ele ele acaba explicitando isso de uma forma só não entende que é idiota a gente é que está afim e acostuma a consumir o resto sendo que o cara sabe o que é o nome disso valorização familiar valorização é o pouco com muito mas ele tem muita grana eu conheço muita gente que tem grana que esnoba a família e está pouco lixando quanto mais mais ele poderia ter feito muito mais shows e não ter ido pra lá ou então espera acabar menino e fazer um bolo pra você aqui e chegar lá papai faz uma festa gigante eu gosto lá eu achei fantástico aquilo você fica onde lá? numa casa de um amigo aonde? que isso me celebrei mas enfim mas eu achei fantástico pelo posicionamento dele de família porque é aquilo que fica pros filhos é aquilo que fica na cabeça da esposa é aquilo que se transforma é porque a gente vê um pedacinho mas não vê o acordar o do não a gente vê o que convém totalmente diferente e o que foi muito bom você ter tocado eu tinha falado isso com a minha esposa mas nunca tinha falado sobre isso e eu achei massa e o papel do comunicador é esse o tempo da família é massa e as vezes colocar farol onde você tem escuridão e você sabe uma coisa que pouca gente fala a única coisa que não causa inveja num invejador de você é a família porque o cara pode ter inveja do mundo de você mas você valorizou a família eu não gosto mas filha da puta tá no bem a família comoza como mais isso pra fechar a gente tem visto um fenômeno no Brasil de números e grana que é a farofa da GQ nós tivemos lá atrás algumas essa última foi um absurdo grande expressão e a próxima a gente vai pro segundo contrato que deve ser um recorde milionário você acha que isso continua? eu acredito que esse modular que agora também se criou sucesso que é movido pelos digital influencers que conversamos várias vezes sobre isso deve se perpetuar porém acredito que daqui a dois anos percam a força esses contratos milionários eles devam cair porque o interesse de quem está lá expõe a sua marca são digitais que reproduzem isso o tempo todo tanto que é uma festa que não é acessível ao público mas é acessível ao celular é verdade nós tivemos alguns convidados como cantoras de forró a Simara também foi a Samira a Samira a Samira a Samira ela falou que é um mix de prostituição e drogas e orgias e orgias você não viu que a própria a própria Vitube falou que ficou com 10 beijou 11 com a coisa mais normal e bonita do mundo pois é o que eu estou querendo te perguntar é sobre isso sobre marcas é óbvio que no Brasil nós vivemos num país completamente conservador sim isso é explícito e quando a gente vê declarações sobre essa situação aí você vem de uma farofa que tem uma chuva de crítica que é uma farofa é uma farofa e agora ela premia isso num prêmio onde ela acaba beijando e lembrando que existem crianças que sequer tem a formação sexual definida sobre isso ou a opção sexual definida sobre isso se acha que de alguma forma e claro óbvio que eu não estou nem contra nem a favor eu estou fazendo um papel de perguntar se acha que isso de alguma forma para essas marcas conservadoras isso atrapalham ou elas sugam por determinado tempo e depois expurgam olha falar sobre é complexo é mas é porque a gente tem um exemplo lá atrás o próprio Roberto Carlos o Roberto Carlos não bateu o tempo todo sobre não comer carne vermelha e o que fez ele fazer uma propaganda de uma grande marca passando por cima até de um conceito próprio que ele pregou até o último dia de fazer aquela marca e ser exposto com a marca tal com a carne vermelha então as marcas que acreditam numa farofa dessa não é que elas não são conservadoras mas o momento propício para ganhar dinheiro às vezes não tem uma longevidade de você pensar em futuras percas sociais por conta de você abaixar um projeto tão libertino como uma situação dessa então você está me dizendo que grandes marcas que tem grandes histórias e que pensam no presente no futuro no presente no futuro e no pós elas não anunciam elas não anunciam porque elas não precisam disso como? elas não precisam disso tipo marcas o que? olha eu não vou falar de marcas a farofa não gerar uma propaganda gratuita mas as marcas vamos supor de um sabão em pó estou no exemplo de X o público dele não está numa farofa certo? e que consomem diariamente diariamente e que tem a ver com tudo aquilo quando eu comecei em mídia eu lembro que tem alguns pilares por exemplo creme dental papel higiênico que são eu estou falando de itens do dia a dia que eles não são favoráveis porque esses outros itens a literatura fala sobre isso você consome uma, dois e não consome a terceira vez é isso que você está falando sim é como o ovo porque o ovo e o pão estão lá no final do supermercado o cara tem que andar o supermercado inteiro e comprar alguma coisa eu nunca tinha ouvido falar dessa forma que você está falando sobre isso isso você não coloca o pão lá na frente a farofa tem prazo de validade tem prazo de validade porque quem é que vive numa orgia dessa por muito tempo é até chato de se assistir é até chato de se assistir volta a falar pra você o que eu te disse estão todos refém de uma plataforma ou duas agora me fala uma coisa será que se essa galera que foi convidada ou vai ser convidada chegar e dizer assim olha eu não tenho instagram eu não vou filmar nada eu não vou publicar nada ela vai ser reconvidada a marca vai pedir pra colocar no suverence qualquer tipo de marca não vai a pergunta de milhões que ninguém acha que tem vontade de te fazer mas eu vou fazer se eu sou gay não não ia fazer isso mas você é perguntar sou solteiro eu não ia perguntar isso estou perguntando estou falando e qual é o problema qual é o problema você acha de quem está lá beijando artisticamente tudo que passa na boca eu não ia perguntar nada disso deixa ele agora eu acho que é uma parada tão íntima cara mas é bom as pessoas perguntarem mas não era sobre isso eu ia perguntar sobre tv e link tinha nada a ver mas eu deixo de você perguntar mas é porque eu acho que é muito importante essa pergunta o que é porque assim o maior hoje ataque da internet as mídias conservadoras em rádio concessões eu nunca falei em lugar nenhum que eu sou gay estou falando aqui sabia disso não nunca falei 90% dos afés que me aparecem nas redes sociais são mulheres ela me dá em cima de ti sim nossa senhora você já ficou com mulher? não eu sou um gay de pedigree só pega sou muito bem resolvida acho que as mulheres são o papel delas mas intimamente não me satisfaz admiro todas acho muito bonito e nunca quis também ser uma mas tem algum algum formato de afé que te atrai? porque pelo teu nível de intelectualidade também corpo não conta muito contou lá atrás hoje não hoje eu sou muito porque solteiro porque as pessoas tem uma visão de a gente que mexe com fama ou que faz isso que pega todo mundo pelo contrário isso aqui assusta todo mundo assusta todo mundo é que deve muita gente chegar perto pra tirar um pouquinho de... 99% hoje perde um pix tá de sacanagem sério na cara dura na cara antigamente se mandava pelo menos umas três fotos ou falava coisas lindas mas ultimamente eles perdem de tudo se perdeu totalmente a forma de se abordar as pessoas com elegância tem mais prostitutas e prostitutos hoje ou há 10 anos atrás? totalmente prostitutos prostitutos liberais porque antigamente você nem conhecia hoje o cara pede o pix essa foto ele tá no Instagram desse tamanho ou da mulher né então assim tudo fica muito aberto tem influência que é prostituta? ah eu acredito que sim é como eu não sou muito do lado feminino não quero nem saber quem tá rolando porque desse produto eu não vou comprar eu acho que tem você acha que tem mais homem ou mulher nisso? eu acho que é de igual a igual é porque nós temos uma cultura que a mulher poderia se prostituir com mais facilidade porque o homem é corrompido por grandes coisas só isso eu não ia falar sobre isso é por isso que você perguntou mas a pergunta pra fechar eu acho que passa muito pela nossa conversa do digital e das concessões vamos lá pra você ter uma concessão de comunicação você tem que passar por muitos caminhos e deve muito a isso de não fazer isso de não fazer isso de ter responsabilidade sobre isso e eu vejo muita gente do digital falar que TV não vale mais nada rádio não vale mais nada que o que vale somente o Instagram somente curtidas pois é qual é a diferença disso de médio e longo prazo a diferença é o seguinte quem é fiel ao celular se torna infiel por qualquer situação agora a televisão tem um público fiel o rádio tem um público fiel eu acho que está muito na fidelidade porque a projeção de tecnologia pode ser igual porque a mesma tecnologia que a gente formata isso aqui a gente pode passar para o digital e para o celular de todo mundo só que as pessoas que te admiro está a diferença quem está atrás do celular pode te cancelar a qualquer momento mas existem pessoas que acordam todos os dias para ver o seu bom dia suas notícias em uma emissora que você estiver que são fiéis e elas migram de uma plataforma para outra sim agora a internet aquele botão cancela não está só no aplicativo de conversa está em todos os aplicativos inclusive a gente cancela a vida das pessoas da nossa quem dirá programas agora a televisão e o rádio eles estão passando não é para um era difícil a própria rádio e televisão teve que passar por isso para se modificar para saber a mente para se trazer mais temas antigamente a novela de antes não retratava temas de hoje e hoje se retrata tem coisas que você não falava 10 anos atrás que hoje você pode falar mais coisas que há 10 anos eu falava e que hoje eu não posso falar com certeza mas isso é a multação Cazuza sempre disse o tempo não para e não para de várias formas muito perfeito a gente para fechar tem um quadro aqui no e é o que é que é o rasga ou não rasga rasga um papel tá se eu tivesse o nome aqui de Léo Dias se rasgaria ou não rasgaria por quê eu não rasgaria porque o Léo ele pode ter as curvas negativas mas ele sabe vender o produto dele e tem quem consuma e como tem então eu não posso rasgar para um cara que às vezes a gente retrata que é invasivo julga porém consome o tempo todo a forma dele retratar o jornalismo dele que é a favor da vida da celebridade o Léo ganha quanto hoje por mês meu amigo não deve ser menos de 100 100 mil 100 mil reais acredito isso eu acredito que é muito mais é porque são oscilações do mercado quando a notícia é mais quente ela gera mais conteúdo mais likes então hoje existem várias formas de você ganhar não é só anunciando um produto o Youtube gera dinheiro plataforma gera dinheiro é lambasto se rasga ou não rasga pois é parou não rasgo não rasgo não rasgo também pelo mesmo cotidiano eu acho que as pessoas consomem muitas situações e ele tem um público muito grande e ele tem um público muito grande então pra que rasgar entendeu então assim eu consigo mas você pensou mais Gui é mas assim é porque é na balança é a balança você votaria pra ele pro deputado federal não não votaria candidato deputado federal do Ceará e nas pesquisas nas pesquisas ele tá em primeiro lugar um dos primeiros lugares né é porque as vezes eu não consigo misturar isso pesquisa e política eu perguntei isso pra alguém acredita e aí Adilene eu perguntei porque ele nunca tinha se candidatado não foi pra mim foi porque eu não tenho vaidade sobre isso porque eu li muito bem sobre você que você é um formador de opinião aqui no seu estado e toma automaticamente no Brasil porque você representa isso e eu perguntei pra minha amiga quando ela foi me apresentar o seu trabalho quem era você pra eu poder fazer um e eu falei mas por que esse cara nunca foi um político se ele é um formador de opinião e me disseram várias coisas bacanas sobre você que já tinham te oferecido até muito dinheiro pra se abraçar com siglas e tudo e você preferiu ser você é porque eu acho que quando você entra na política você perde uma coisa pra mim que é fundamental que é família e eu não consigo desassociar eu tá perto nos momentos importantes a Maria falou muito isso nos momentos importantes da minha esposa da minha filha não consigo e não consigo ser esse cara que a turma é de é assim hein amanhã é assim mas enfim e de verdade acho que perderia muita grana sendo político prefiro ganhar a grana do jeito que eu faço trabalhando e entregando pra finalizar o que é que a Sônia Abrão na sua vida a Sônia Abrão na minha vida olha a Sônia faz o papel dela muito bem ponto senão não estaria tanto tempo no ar alguma coisa de bem ela traz ou pra ela ou pro meio de comunicação que ela representa porém acho que as pegadas dela em relação a casos relacionados a artistas situações às vezes passa de um contexto comum e é de um contexto mais agressivo eu revisaria entendeu gosto muito da Sônia como pessoa sempre foi me educada poucas vezes que eu vi mas eu acho que o formato às vezes espreme situações desnecessárias levando a não ter acho que passa um pouco da conta em determinadas situações porque tem que ter um limite a gente não pode estar atrás de tudo por tudo tem que ter um limite e vou falar um real pra galera que está assistindo muitas vezes como patamar de Sônia Abrão entre outros comunicadores não vale mais só a audiência porque eles tem contratos de 10 anos com salários fixos e isso independe do que vai dar naquele dia passa muito pelo ego disso ou daquilo e pra ter maturidade sobre isso você precisa ser muito bem resolvido você vê que o Duno desistiu de entrevistar o cara na porta do camarão eu acho que o cara que é bem resolvido ele consegue evoluir tudo na vida é é só pra eu já falei terminar quatro vezes mas eu vou criando eu vou lembrando das coisas eu gosto de ouvir gente que é inteligente que pensa sobre isso eu me pergunto muitas vezes se a população brasileira ela é carente de comunicadores ou se não se formam mais comunicadores como antigamente e eu vou citar exemplos a gente tem o Silvio há muito tempo não é embora que ele seja o dono do SPT mas é porque ele é único a gente tem o Faustão que foi pra Band e o cara pode falar ele não deu tanta audiência mas representou representou o maior faturalmente o maior faturalmente da Band nos últimos 25 anos e a perder de vista a gente tem Luciano Huck Rodrigo Faro Rodrigo Faro que é um fenômeno absurdo da Atena nem se fala né no modo Marcelo Rezende que se foi Geraldo Luiz que é um comunicador forte mas eu acho que ele poderia ter ficado muito mais se não tivesse o over e o limite o limite o limite e hoje é muito difícil essa turma chegar em televisão porque a única coisa que eu vejo que vai durar muito tempo ainda é TV TV e rádio você não consegue tirar uma concessão e vai ter que ter na televisão todo dia a coisa é óbvia isso aí você não embora o sinal ele perca daqui a alguns anos hoje é quase que imediatismo para para o link de internet mas na minha opinião a referência a validação passa pela concessão ah eu vi o Gui na TV valida muito mais a credibilidade do que você fazer um stories com certeza então eu penso muito sobre isso o porquê que essa turma não sai do ar e o porquê que essa turma de influencers não conseguem chegar na TV talento talento primeira coisa é talento a televisão ela às vezes tem carência de talento muitas programas não dão certo porque tem anunciante mas não tem talento o espaço dominical da Globo entre o programa de esporte até começar o Luciano Huck antigo Faustão existe uma miscelana de programas em dois anos que é fora do comum dentro da maior emissora da América Latina entrou um programa sai o ETA todo E-The Voice com pessoas mais velhas mais novas agora entra a Ivete porquê? você me falou que então o mau patrimônio da televisão é um material humano com talento sim cara Ana Maria Braga ela faz a mesma coisa todo dia e não é deletada da vida do brasileiro e ela é foda no que ela faz porque ela tem o time ela entende ela não é vaidosa a Cátia Fonseca que eu estou ali com ela sempre ela é muito foda que mulher extraordinária e simples ela veio de Gazeta dominou um espaço lindo na Band você imagina ela saiu da Gazeta num dia e teve que substituir Ana Maria Braga na Record no outro não teve nem tempo de errar eu não a conheço pessoalmente pois é uma pessoa que você deve conhecer mas assim o que eu acho o que eu mais admiro e eu já acompanho a carreira dela de televisão e posso falar de cátedra é porque ela é uma mulher de equipe ela consegue agregar e quem em televisão não consegue agregar que o são ele está fadado ao insucesso aquele carinho dela com o Datena é verdadeiro Datena apaixonada é recíproco que eu tive agora uma semana eu entrei ao vivo agora seja segunda-feira daqui de Teresina para lá que o link nos permite isso mas eu tive semana passada e é verdadeiro aquela coisa do Faustão com eles também a Bandeirantes na verdade tem um sistema uma família zona muito cara fui tratado com tanto carinho que eu nunca fui eu tenho irmãozão lá que é o Datena e o Vicente que eu estou mais próximo e o Vicente quando substituiu o pai eu estava em São Paulo agora eu fui para o Camarim mandei foto para a turma e é meio que familhona todo mundo não dá vontade de pegar aquele povo e levar para casa entendeu assim como você o comunicador e que bom que você está agora na nossa casa na Rede Meio Norte obrigado e como é que é esse processo de chegar aqui uma vontade muito grande de mostrar o meu potencial para o Nordeste na qual é o meu berço está em Teresina como está em São Luís está ali em Fortaleza então eu acho que o maior desejo é mostrar para o meu povo realmente o que eu me tornei e o que eu posso agregar porque o que me falta no mundo não é voz e quem me escute o que me falta no mundo é o que as vezes as pessoas têm de sobra oportunidade então o pessoal daqui deu oportunidade a minha amiga Adilene me viu potencial me levou lá e falou olha esse menino assim é muito legal muito inteligente está fazendo isso aqui que tal e na hora que o rapaz viu ele captou a mensagem passou um mês a gente já fez um pilotinho e está dando certo lógico meu desejo é crescer é ser igual a você eu estou ainda crescendo pois é mas assim nós estamos nessa potencialidade intelectual você está me dando aula em cada pergunta que você faz isso para mim que é interessante mas Gui eu estou vendo muita coisa em ti que eu acho que não é rasgação de seda é quando a gente acaba encontrando alguém que que tenha esse viés sabe não sendo o doutor pessoa falando que eu estou falando em viés é porque você tem algumas características que são clássicos da TV brasileira é a imagem de um bom filho e um boneto que entra na casa das pessoas quando a gente fala de entrar é ser recebido com a educação mesmo que quando você faça uma pergunta impositiva ela não seja desagradável e que dê possibilidade para a resposta sabe eu acho que a gente já passou da era de agredir por agredir não é ser amigo do artista mas também não é ser inimigo é permear nessa área de que o mundo é redondo e a gente vai voltar de novo no mesmo lugar que acha que vai brigar com todo mundo mesmo lugar mesmo lugar cara sensacional adorei o bate-papo maravilha eu acho que é o primeiro de muitos sim é o que o Denis nosso diretor vai falar não eu acho que tem que ter um sentimento a semente do do que era o próximo sim né então a gente vai botar como o mundo artístico não para é evolutivo uma situação duplas se separaram já juntaram ou já brigaram de novo poderia muito bem ter chegado e falado só de nomes e nomes eu queria entender um pouco mais sobre esse contexto sobre como chegou e da onde chegou os batidores eu acho que vai render muito sabe pelos cortes pela fala e cara de verdade eu acho que você vai vingar muito no Brasil é o perfil não é um perfil comercial mas é um perfil que rende de verdade tudo que é de verdade dura sim sim e não preciso usar máscara não tenho essa filosofia não tenho esse contexto eu faço tudo assim com muito amor e simplicidade é como você fala todo mundo quer ser minha mãe quer minha avó já te falaram isso? já? já por isso que eu não tenho essa carência de saber quem não me honrou na maternidade ou não porque todo mundo quer ser quer proteger é tanto presente que eu ganho por onde eu passo a mãe da direita fala nossa eu ganho a dor aberto evite o mal faça o bem e o resto acontece é muito por aí o resto é balela de quem fala pra você evite o mal faça o bem e o resto a gente corre atrás com certeza espero que você tenha gostado gostou da experiência muito, muito, muito você viu que eu nem suei isso é importante porque você sente a vontade eu acho que você tem um botox diferente tô brincando mas você gostou mesmo? eu gostei eu gostei é como eu te falei maravilha a gente que gosta disso a gente tira aulas né eu escuto a sua pergunta mas eu vejo todo um contexto de comportamento de mão de pergunta do interface do nosso convidado do nosso convidado interagindo vi vocês dois hoje na TV também então assim pra mim tá sendo uma aula e uma gratidão ter aceitado uma pessoa até então anônima em um contexto do que acontece nessa região e ter aceitado essa minha proposta de falar um pouco da minha vida e da minha carreira a experiência do Yelkast é que é do Piauí para o mundo se você é do Maranhão se torne também do Piauí porque é da rede meu norte então é do Piauí para o mundo redes sociais arroba guia artístico e um canal no youtube que eu tô tentando me organizar que é guia artístico tube que tem uns cortes não vou te contar isso exclusivo não é eu vou falar uma coisa pra você o meu quadro na ponta da língua tem uma pergunta chamada Pimenta do Guia Artístico que é uma pergunta chave que eu faço ao entrevistador ou ao entrevistar enfim um artista que todo mundo queria perguntar e nunca teve coragem só tá muito grande é Pimenta do Guia entendeu e tem que ter uma coragem o da Kátia foi isso então bota só Pimenta do Guia queria saber pronto qual foi essa desunião entre ela e Ana Maria Braga deixa pra próxima entrevista essa obrigado Guia meu irmão até a próxima obrigado Kilsson Jones ok tamo junto a toda nossa audiência muitíssimo obrigado aliás se inscreva no nosso canal ativa o sininho dá aquele like que é muito importante estamos no Spotify no Facebook em todas as plataformas de vídeo assiste o próximo vídeo que vai estar aqui em cima por gentileza compartilha com os melhores amigos e também com os melhores inimigos é porque o que dá engajamento na internet é esse ódio essa raiva mas é muito bacana e assista ao próximo Yelcast isso é Yelcast do Piauí para o mundo valeu e aí e aí e aí e aí e aí